Música 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 É, o que eu mais prezo na minha vida, assim, é a questão da transparência, da clareza pras pessoas, né? Que as pessoas sejam verdadeiras comigo, né? Isso é o que eu espero. Fora isso, né? Tem a questão de buscar a realização profissional, mas não deixar que isso atrapalhe também a minha vida pessoal. Em primeiro lugar, Deus, minha família, o comprometimento, a ética e a honestidade. Independência. Acho que é o principal. Se eu tiver que falar um, é esse. Independência. Acho que respeito é importante. Valorizar as pessoas também é importante. Se sentir valorizado é importante. Então, eu tenho como importante a vida. A vida. E viver a vida em paz. Isso são valores que eu não abro mal. Música Minha família. Música Música Como gestora, eu prezo muito o comprometimento, a ética e a honestidade. disciplina, harmonia, dedicação e, principalmente, lealdade, fidelidade da equipe com o gestor. A iniciativa da equipe em ajudar, em resolver os problemas. Colaboração entre os membros da equipe. Se todo mundo dividisse as tarefas, cada um fizesse um pouquinho, seria muito legal. Colaboração. Colaboração. Eu acho que outro aspecto seria uma participação mais intensa, mais comprometimento. Acho que isso. Acho que comprometimento é essencial. Música Uma líder flexível. Flexível com os funcionários, com... e dedicada. Eu não sei se eu me vejo ou se as pessoas me veem e com isso eu visto a camisa. As pessoas me veem como uma pessoa muito rigorosa, mas ao mesmo tempo me parece que me veem como uma pessoa justa. Eu tento incentivar as pessoas a fazerem aquilo que elas gostam ou aquilo que elas têm afinidade. Na medida do possível, lógico, porque tem serviços que ninguém tem afinidade. O meu estilo é democrático. Eu gosto, assim, de... de dar liberdade para as pessoas participarem das decisões. Então, eu não gosto de ter que tomar todas as decisões para a equipe. Eu espero que a equipe me traga respostas e que me ajudem a decidir da melhor maneira possível. Música Mais comprometimento. Com a administração pública, né? Parece que como a administração pública é vista, eu acho que está faltando é comprometimento. Mas se eu tivesse que falar para os antigos, eu falaria igual. Música Acho que falta paciência para aprender o processo desde o início. Música E estratégias para aceitação e respeito por parte da equipe. Eu acho que falta jogo de cintura para os jovens. Que quando encontram uma dificuldade ou uma pessoa difícil de lidar, tem... é mais complicado. Porque talvez porque não tem experiência, ou talvez porque tenha tido tudo muito fácil na vida, tem dificuldade de lidar com as diferenças, com opiniões diversas, com formas de comportamento diferentes. Então eu acho que falta jogo de cintura. Eu acho que falta um pouco de eles confiarem em si mesmos. Chegam dentro de qualquer profissão, independente de ser órgão público ou não, vêm com aquele receio. Eu acho que precisa uma confiança no que eles estão fazendo ali e uma certa paciência. Paciência para que no tempo certo comece a adquirir a sabedoria e a experiência dos mais antigos. Música Eu pretendo fazer a diferença, quebrar esse paradigma de que funcionário público não trabalha, que o serviço público é ruim. Não. Eu trabalho numa autarquia nova. A maioria das pessoas que estão lá são jovens. Muitos com esses anseios, não vieram com esse ranço de que o funcionário público é uma pessoa que não trabalha. E aí a gente tenta manter o pessoal motivado nesse sentido, para fazer a diferença. Eu, quando entrei na administração, entrei pensando nisso. Eu não vou entrar lá e ser corrompida pelo sistema. Eu quero fazer a diferença, ainda que eu seja uma pessoa sozinha nadando contra a maré. Não, mudar o mundo não. Eu não consigo mudar o mundo. Mas ali, a minha atividade, as pessoas que estão em volta, eu posso sim tentar influenciar para mudar. Música Bruna, eu tenho 28 anos, trabalho na São Paulo Previdência. E atualmente eu sou gerente de pensões por morte de militares. Meu nome é Isabela Ruiz, eu sou diretora técnica 2, do Centro de Seleção e Desenvolvimento, do Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho. E, minha idade, tenho 30 anos. Sou Guilherme Roux, sou diretor técnico 1 e tenho 32 anos. Cari Menino Cândido, 34 anos, diretora de RH. Meu nome é Nádia, Nádia Cristina, Nádia Ramos. Eu tenho 44 anos. Eu sou ou estou ouvidora da Secretaria de Gestão Pública. Sou diretora do Departamento do Centro de Gestão. Sou Ivani Maria Bassotti. Eu estou coordenadora da Unidade Central de Recursos Humanos. Eu tenho 58 anos. Bom dia a todos. Eu sou o Thiago Santos, tenho 22 anos. Um pouquinho mais, talvez, um pouquinho menos, quem sabe. Mas a gente fez esse vídeo com seis jovens para a gente abrir a nossa discussão a respeito do futuro. Porque, quando a gente vai falar dos jovens líderes, serão aqueles que assumirão os desafios e as responsabilidades por transformar a nossa administração pública e fazê-la cada vez melhor para o cidadão e para alavancar, inclusive, o nosso Estado de São Paulo. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui. Espero que tenham gostado do café da manhã. E queria agradecer também, especialmente, as pessoas que participaram desse vídeo, que contribuíram para que a gente pudesse fazer essa montagem. Então, agradecer especialmente a Bruna, da SP Previa, a Isabela Ruiz, da Secretaria de Empregos e Relações do Trabalho. Agradecer também a Karim Melillo, da Secretaria de Gestão Pública. Agradecer a Ivani Maria Bassotti, da Secretaria de Gestão Pública. Agradecer a Nádia Cristina Ramos, da Secretaria de Gestão Pública também. E também agradecer ao Guilherme Rous, da Secretaria da Saúde. Eles foram muito solistos em nos atender. E eu acho que trazer um pouco da experiência deles, da fala deles, é essencial para a gente iniciar o nosso debate de hoje. Sem estender muito mais a minha fala, também queria agradecer à Secretaria da Fazenda, pessoal do Departamento de Recursos Humanos pela ajuda, à Coordenadoria de Planejamento também, por ter cedido espaço aqui, pessoal da Escola Fazendária. E gostaria também agora de apresentar o nosso ilustre convidado, Sidney, um jovem como todos nós, que vai debater conosco, abrir um bate-papo a respeito desse tema de jovens na liderança. O Sidney, para quem não sabe, ele é consultor, especialista na área de gerações, já escreveu uma série de livros que eu recomendo que vocês conheçam a respeito da geração Y, que existem muitos nomes, existem muitas histórias sobre de onde veio esse termo, se ele poderia até contar um pouco dessas histórias, que eu acho bastante interessante. Ele também escreve para Exame, para o blog da Exame, tratando um pouco de gerações, mídias sociais, e ele também tem sido um contribuinte, e aqui eu tenho que agradecer mais uma vez, porque ele nos ajuda com o blog da Unidade Central de Recursos Humanos, e todo mês chega um artigo novo, onde a gente publica um pouco das reflexões do Sidney a respeito desse assunto das gerações. Muito obrigado, Sidney, por tudo isso. E eu chamo você ao palco para iniciar o nosso bate-papo de hoje, o nosso diálogos. Muito obrigado. Obrigado, Sidney. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Eu fico meio incomodado, porque a gente começa a ver pessoas diferentes cada vez que eu vou fazendo a plateia. Quem esteve comigo no ano passado, que a gente fez uma plateia? Deixa eu só ver. Pouca gente esteve comigo? É uma turma diferente? Trocou tudo, alguma coisa? Mudou o governo? Não mudou o governo? Mudou? Foi alguma coisa assim? Está certo. Bom, já que os que já estiveram comigo vão conhecer algumas coisas e outros pensamentos novos. Agora, uma coisa que é legal, a qualquer momento você me interrompe, dê um pensamento que você acha que é legal trazer para a plateia, levanta, a gente espera chegar o microfone para você e a gente conversa, está bom? Bom, toda vez que eu começo, para aqueles que me conhecem, já viram eu fazer isso. Para aqueles que não me conhecem, eu sou obrigado a dizer que eu sou especialista em gerações. Isso me dá um privilégio enorme de poder perguntar a idade. Tanto é que você viu, que o Tiago já viu, vocês já perceberam que ela é mentirosa, além de qualquer coisa. Mas eu posso perguntar a idade com esse privilégio que eu alcancei. E isso é legal, porque aí eu começo a ver como é que estão as gerações passeando dentro das empresas, dentro dos órgãos públicos. E eu faço isso aí de um jeito muito legal. Eu pergunto quem tem menos de 30 anos de idade. Levanta a mão, o pessoal levanta a mão rápido. Eu tenho menos de 30 anos. Não, levanta a mão, o pessoal vê. O pessoal vê, o pessoal tem que ver quem tem menos de 30, olhem. Os demais que estão na outra categoria já devem estar se pensando, eles já estão entre nós. Já estão aí, já estão invadindo o nosso espaço. Segunda pergunta, quem é jovem? De novo, agora. Vocês entendem por que eu tenho trabalho? Eu não tinha trabalho. Agora comecei a perceber esse fenômeno. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu e isso está quase virando terapia de grupo. A gente está precisando entender o que é jovem. E aí tem aqui, eles estão pensando aquelas coisas bem de autoajuda. Ai, ser jovem está na cabeça. Não está não, tá? Ser jovem não está na cabeça. O corpo falha. A gente vai falhar, falar sobre isso aqui. Agora, não é só o corpo que fala, não. Eu sei que a gente tem aqui pessoas que de vez em quando dão uma mentidinha, assim, é coisa à toa. Ah, minha idade, eu estou com 32, mas é quase 30, então não levanto. A gente vai descobrir as idades aqui também, tá bom? Porque alguma coisa mudou. E o que mudou é um pouco do que eu queria bater um papo. E eu queria trazer essas reflexões para a gente falar sobre o que a gente falou até agora. Passou um vídeo falando sobre felicidade. E se você prestou atenção, parece que não é tão complicado ser feliz. Já reparou? E eu sei que você, nessa hora, deve ter pego o seu WhatsApp, não é? Eu tenho que falar um... Não, não fez isso. Faz, a sua mãe, o seu pai, talvez aquela pessoa já usa o WhatsApp. Pode fazer, eles usam. Aliás, se você estiver com o celular, pode ligar, pode usar. De vez em quando, você vai querer pegar alguma coisa no Google. É assim, é um novo mundo, tudo mudou. Então, não fique constrangido, só tira o som. Porque, de vez em quando, aquela coisa de fuk-fuk, não sei o quê, aparece e fica estranho, tá bom? Bom, deixa eu começar falando justamente sobre isso. E já que a gente está falando de felicidade, eu sou obrigado a contar dos meus episódios. E eu fui feliz, sempre. Eu só não me dei conta disso. Quando eu era criança, eu tinha uma mãe muito amável, muito adorável. Aquela mãe que a gente adora. E ela é interessante. Mãe, todo mundo sabe da mãe, não é? Todo mundo conhece a mãe. Toda mãe é carinhosa, não é? Não é? Toda mãe é bacana. Tem gente que está falando assim, você não conhece a minha mãe. Não, pior que tudo bem. Você está falando, você não conhece a mãe da minha esposa. É uma outra forma de falar. Mas, de um modo geral, mães são amorosas. A minha, pelo menos, era muito amorosa. Mas ela tinha um jeito muito peculiar de mostrar o amor dela. Ela trazia, de vez em quando, como uma boa dona de casa, ela trazia, de vez em quando, aquele prato chamado Prato da Vida. Vocês já comeram Prato da Vida? Todo mundo fala assim, já comia fruto da vida. Tem aquele monte de coisa da vida, mas Prato da Vida, não. É uma mistura interessante de fígado com giló. Sentiram, não é? Minha mãe é amável mesmo. Você adora? Você é de Minas? Ah, está bom. Gente, isso é um prato mineiro que não é muito fácil de absorver, não. Imagina com oito anos de idade, minha mãe, com todo aquele amor e carinho, fazia aquele prato de fígado com giló, a gente torcendo o nariz naquela hora, e ela olhava para a gente com amor e carinho e falava o quê? Não. Engole. Demorei tempo para entender por que isso tinha a ver com a vida. Só muito mais tarde que descobri que isso tinha uma relação direta com a lei do mercado. Tem uma ligação direta com o que acontece no mercado. O mercado é assim. Isso é um alerta, principalmente para quem é o mais jovem que está na sala. Aquele jovem que está assumindo a liderança. Tem uma regra no mercado. Nem todo mundo lê inglês, não é? Eu vou traduzir. Engole. Exatamente isso que está escrito, não é? Acertei? Quem fala inglês aqui não está escrito isso? Não, tem alguém que fala inglês? Quem nem fala inglês? Deixa eu ver. Acertei ou não? Não está escrito engole? Minha mãe era uma sábia, não é? Ela já estava projetando o universo em língua mundial, não é? Ela era globalizada, não é? E engole. Essa regra não existe mais. Apesar que a regra do mercado existe. Quem tem filhos aqui? Deixa eu ver. Bastante gente tem filhos. Interessante. Você já falou engole para o teu filho? Não, não. Veja bem, as crianças de hoje são diferentes, não é? Elas são gênios, não são? Quem tem filhos com menos de 10 anos de idade? Deixa eu ver. É quase a mesma turma, não é? Você já se sentiu meio idiota perto dele? Assim, literalmente idiota. Você acha que você tem algum problema? A gente não fala mais para eles, eles são gênios, não é? O que a gente fala para as crianças hoje? Hã? Para de comer. Para de comer? Será? Primeiro que a gente faz diferente. A gente faz o quê? Pergunta. O que você quer comer? Para não ter que falar engole, porque se ele disser o que quer comer, você que escolheu, você já deu, não é? A gente mudou um pouco essa regra. O importante é a gente entender o que está mudando. E quando a gente fala de lideranças jovens, eu sei que nós estamos em uma transição. O setor público, principalmente, está em uma transição por causa do gap que aconteceu entre contratações. contratações, esse período de contratações. E esse gap é fantástico, porque tem o quê? Um grupo de veteranos e tem um grupo... Essa é aquela hora que o palestrante faz vocês participarem. Pode participar. Tem um grupo de... De jovens. De jovens, certo? Os veteranos não vieram, então nós estamos só com os jovens, é isso? É? Está bom. Mudou muita coisa nos últimos anos, não mudou? Primeira coisa que mudou. E isso tem sido o objeto das minhas reflexões. Por que está tão diferente as crianças de hoje? Por que está tão diferente os jovens? Por que tudo está um pouco mais diferente? As pessoas mudaram. Houve, sim, uma mudança importante nos últimos 30 anos. Então, parte da minha reflexão, eu queria dedicar a explicar um pouco isso. Primeiro, todo mundo já ouviu falar de ciclo da vida? Ciclo da vida. Rei leão, lembra? Já viram? Ciclo da vida. O que é um ciclo? Ele tem um começo, uma ascendência, atinge um ápice, tem um declínio e ele acaba. Perfeito? Em outras palavras, vocês vieram aqui hoje na Secretaria da Fazenda, um auditório maravilhoso para dizer o quê? Para ouvir o quê? Porque vocês vão morrer. É isso, verdade, não é? Se é o ciclo da vida, ele começa e ele acaba. Vocês vão morrer. No período entre o começo e o final desse ciclo, é um pouquinho dos debates que eu queria trazer. Primeiro, a gente tem o ciclo da vida e a gente faz muita coisa, mas eu comecei a ver um padrão entre as pessoas, comecei a ver um padrão coerente e eu queria dividir um pouco esse padrão. Primeiro, no ciclo da vida a gente tem uma dimensão que é a chamada dimensão do desenvolvimento. É aquele apetite que a gente tem por aprendizado. É um aprendizado, a gente aprende a vida toda, até o último dia da nossa vida, mas a gente tem um apetite e ele oscila durante a nossa vida. Vocês já repararam nisso? Quando você é mais jovem ou quando você é criança, você já reparou que criança tem um apetite para saber de tudo? Questiona tudo, quer saber de tudo, ele quer saber. É um apetite crescente, tanto é que a gente coloca o ensino fundamental, o básico, o ensino médio, boa parte do estudo é dedicado nesse período que o apetite está aumentando. Está fazendo sentido? Depois de uma certa idade, o que acontece com você? Essa é a pergunta. Porque a gente tem que refletir sobre, já que está fazendo sentido, o que acontece depois de uma certa idade? Declina o quê? A capacidade? Não, a capacidade nunca declina, tá, gente? O apetite declina. É aquela história, sabe quando você comprou um celular novo? Você comprou um celular novo, você quer aprender tudo o que aquele celular pode fazer? Normalmente não, você vai direto àquelas funções lá, câmera fotográfica, WhatsApp e pronto, você não quer saber muito mais. Só que se você pegar uma criança e der o celular para ela, ela vai fazer o quê? Nossa, esse celular vai colocar no Snapchat, vai colocar no Instagram, vamos parando um pouco. Eu só quero saber onde bate foto. Por quê? Porque a gente muitas vezes está em uma outra fase. O apetite nosso oscila. Tudo bem? Fez sentido isso aqui? Bom, uma outra dimensão. Perto dos 18 anos, tem alguém que está perto dos 18 anos aqui? Perto dos 18 anos, eu vou classificar bem. Dois anos para cima, dois anos para baixo, perto dos 18, deixa eu ver. Tem uma pessoa, duas, vocês estão nessa idade? Posso perguntar a idade? 19. 19? 20. 20? 20? Já passou, só para te avisar. É um esforço para ficar lá. Está bom, mas você que está com 19 é mais fácil você observar. Perto dos 18 anos, isso aí, lógico, é um modelo genérico e cada um tem a sua dimensão. Mas, perto dos 18 anos, a gente começa a ter que se preocupar com as consequências. Já reparou isso? Você não se preocupava antes com as consequências e, de repente, do nada, e aí altera de cada um, cada família é diferente, cada um teve o seu momento de ter que se preocupar com a consequência, mas parece que, perto dessa idade, papai e mamãe começam a falar para a gente, se vira mais do que falavam antes e começam a dar uma solidão, não dá? O mundo está caindo na cabeça da gente, não está? Tudo eu, tudo eu, não é assim que você não está sentindo assim? Não, não é assim que acontece? Parece que o mundo está caindo na nossa cabeça. Você lembra quando eu era criança? Você já viu alguma criança de hoje preocupada com o boleto bancário, com o saldo? A pessoa, eu não sei como eu pago a creche amanhã, nossa, estou com o saldo devedor. Você já viu alguma criança assim? Não, ela não está preocupada com consequências. Mas, perto dos 18, 19 anos, parece que o mundo está caindo. Vocês estão tristes? Podem abraçar ela, se vocês quiserem, dá uma consolada. O mundo parece que derruba. Não, os demais, vocês sabem que eles todos já passaram. Mas parece que a gente tem que começar a se preocupar com as consequências. E isso é interessante, porque, independente da geração, todos os jovens passam por isso. Ou seja, é um aumento enorme de preocupação com coisas que a gente não sabia lidar. E, assim, você tem que fazer escolhas importantes e profundas com quem eu vou viver, onde eu vou viver, como eu vou viver, de que forma eu vou viver, que estilo de vida. Imagina você ter que responder tudo isso logo de cara. O que gera nesse jovem? Questionamento, ansiedade, falta de foco, em algum nível, frustração. Quem tem filhos com idade, nessa idade, assim, entre de 15 e 25 anos? Tem? Não é isso que está acontecendo com os filhos? Está vendo? Não é assim? É normal, todos nós já passamos por isso. Então, é a coluna da consequência. Começa a se preocupar cada vez mais com consequências. Só que essa é uma dimensão legal. Depois de uma certa idade, as preocupações vão diminuindo. E por que elas diminuem? Se alguém tem alguma ideia? Por que acho que diminui a preocupação com as consequências? Aperta o botão vermelho, aquela... Não, não tem nada disso, não. Por que diminui? Estabilidade? Estabilidade? Será que é isso? Todo mundo aqui já dirigiu um carro alguma vez na vida? Todo mundo? Todo mundo já pegou um volante de um carro alguma vez? A maioria aqui, se tiver carta, vai perceber isso com mais intensidade. Mas lembra a primeira vez que você pegou no volante de um carro? O grau de preocupação com as consequências era enorme, não era? Te dava ansiedade, você ficava aflito de fazer alguma bobagem, de ter algum prejuízo, de causar algum acidente, sei lá. Passado um tempo, quem já dirige já deve ter percebido que a preocupação diminuiu. Não quer dizer que as consequências acabaram, mas a preocupação diminuiu. Por quê? Por conta da experiência, o que é legal. Então, a gente consegue dizer que a curva das consequências é muita preocupação quando a gente é mais jovem. E, depois de uma certa idade, a experiência se encarrega de diminuir a nossa preocupação. As consequências, não. Mas a preocupação, porque eu já tenho elementos para saber lidar com boa parte das coisas que eu me envolvo. E isso é interessante, principalmente quando a gente quer ver pessoas mais idosas. Vocês conhecem alguma pessoa idosa? Tem algum idoso perto de você, na sua vida? Não, não, agora não. Não olha para o lado. O pessoal olha para o lado, é maldade, isso é bullying, não pode, isso dá problema. Idoso, vocês conseguem definir idoso? Jovem, eu sei que vocês não sabem definir, mas idoso, a gente consegue definir? Com segurança, vai. O que é um idoso? A gente começa a pensar em idade, não é? É o que para, o que paga, ou então, sem vergonha também, tem esse também. Não paga o ônibus ou então... É, bom, a gente começa a ver algumas referências. Mas idoso mesmo, com segurança, vamos colocar uma idade assim de segurança? Mais velho que o Mick Jagger, pode ser? Mick Jagger está com 73, então, Mick Jagger, os Rolling Stones. Então, vamos jogar 75 para ter segurança. Quem conhece alguém com mais de 75 anos? Todo mundo conhece. Olha quanta gente conhece. Você já reparou que ele fala o que quer? Não está nem aí para as consequências? Já reparou? Às vezes ninguém escuta. Não, às vezes tem que escutar, cara. Essa coisa de ninguém escuta... Na sério, a gente começa a falar, não, não liga não, ele também está falando o que quer, não liga não. Meu pai, 79, vai fazer 80 anos agora, ele, no último Natal, ele chegou em casa, lá na nossa ceia, ele já é viúvo, mora num apartamentinho pequenininho que eu cedi para ele, foi aposentado já, bancário, então, vive aquela vida bem espartana, não é? No último Natal, ele chegou para a família toda, todo mundo reunido, aquela coisa bacana de ceia de Natal, ele só veio uma vez por ano, não é? Todo mundo reunido, ele olha e põe, assim, um molho de chave na mesa. Molho de chave. Ah, tem duas coisas bacanas aí. O que é isso, pai? Aí uma chave era de um carro e uma chave era de um apartamento. comprei um apartamento, comprei um carro novo. Comprou um apartamento e um carro, que legal, pai, como? Não, a gente sabe do dinheiro dele, aonde que está? Porque antigamente tinha herança, acabou, está saindo também. Mas, aí eu comprei, eu falei, pai, mas um apartamento, aí eu comprei na praia, em Praia Grande. Ah, só comprou um apartamento em Praia Grande, além do que o senhor tem, é Praia Grande, porque eu gosto de ir para lá, e peguei o carro novo, para ir para lá. Uhum, tá. O senhor, sei lá, é fundo de garantia, vai saber de onde ele tirou o dinheiro? Não, 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 eu dei uma entradinha e financiei em 15 anos. Não liga para o que eles estão falando, você vai ver o que acontece, tá? É, não, e ele falou, eu vou deixar de herança para vocês. O carro ele financiou em 60 meses. Eu falei, pai, assim, da onde? Bom, mas eu queria matar o gerente do banco, vocês não sabem como tem aquela vontade, sabe aquele serial killer que a gente tem dentro? Eu queria mesmo detonar um gerente, porque o cara, 15 anos, ele está preocupado? Ele já está numa... Vocês entenderam essa curva? É perigosa, já viram? Preste atenção no que os idosos falam, sim, tá? Porque, às vezes, a gente é surpreendido. Bom, a terceira e última dimensão, só para fechar o nosso modelo aqui, é uma dimensão chamada dimensão do aproveitamento. Essa já é um pouquinho mais fácil. Ela acontece perto dos 30 e poucos anos de idade. Lá entre, vamos dizer assim, idade média, 35 anos. É três para baixo, três para cima. Quem está nessa idade? Três para... Está valendo, está valendo, está valendo. Tem vários. Essa idade é uma idade interessante. A gente já coleciona muita coisa que a gente fez de legal. E a gente também coleciona muita bobagem que a gente fez. A gente já sabe o que foi legal, o que não foi legal. A partir de uma certa idade, você começa a priorizar o que foi legal e evitar o que foi ruim. Exemplo. Sabe aquela hora que você tinha lá, 18 anos, foi com um Fiat Uno, oito pessoas no Fiat Uno para a Paria Grande, 18 pessoas no kitnet, comendo pão com uma... E era legal. Não é? Lembra disso? Que era legal, é joia, a gente topa umas coisas assim. Então, depois de uma certa idade, você faz o quê? Alguém te convida. Não, vamos para a Paria Grande, 18 pessoas com kitnet legal, da hora, lá. Vamos no Corsa. O que você fala? Nem a pau, Juvenal. Você fala, veja bem. A gente começa a repetir uma frase, eu acho que estou ficando... Não. Eu vou dar a palavra para vocês. Quer ver uma outra coisa que acontece nessa fase? A partir de uma certa idade, você começa a reparar que a pessoa começa a dizer, eu só uso camiseta de algodão. Ah, eu só durmo do lado tal da cama. Ah, eu só como feijão em tal... Ah, eu só ando em tal restaurante. A pessoa vai ficando um pouquinho mais... Seletivo. Não é chata, gente? Ou é velho ou é chato. O que é isso? Vocês estão vendo que vocês estão colocando estereótipo em idoso. Idoso é bacana. Idoso é legal. Joia. Ele é muito fofinho. Estão dizendo que fica velho e chato. Não, gente. Seletivo. A gente começa a querer aproveitar a nossa vida. Fez sentido aqui o modelo? Não está batendo um pouquinho com os nossos modelos da vida? É tão legal isso aí que a gente colocou algumas coisas bacanas no modelo. Uma delas, perto dos 20 anos, começa a trabalhar. Perto dos 40, para de estudar de maneira regular, porque já está diminuindo o apetite. Perto dos 55, está na hora de aposentar. Depois disso, você tem que ser uma pessoa com consciência social e viver um pouquinho e morre. Está perfeito. Aposentadoria dá, não causa problema, não enche o saco, ninguém não compra apartamento. Você morre. Está funcionando? Não é assim? Não funciona bonito isso aí? Tem algo errado? O pessoal vai ficando silencioso. O Tiago fala assim, você vai fazer uma palestra, a gente tem que pensar que a palestra é de reflexão, não é de motivação. A gente sai daqui querendo cortar os pulsos, querendo se matar. Mas, assim, tem algo errado no modelo? Ou o que está errado? Ninguém para de estudar aos 30 anos. Oi? Ninguém para de estudar aos 30 anos. Ninguém para de estudar aos 30 anos. É isso? Está errado o modelo? Também. Está tudo errado o meu modelo? Vocês disseram que estava batendo e agora está tudo errado? Morre sim, as pessoas morrem. Aliás, quer contestar o modelo, a gente contesta, mas a morte é certa. Então, a morte é a única coisa certa. O resto a gente pode bagunçar, mas a morte é inevitável. O que é? A morte é a vida online. Ah, o pessoal não está morrendo como antigamente, não é? Os velhos empacam a fila. Hã? Os velhos, eles dominam muito o poder e a política em muitos lugares. Então, eles empacam a fila. Então, essa alegria dos jovens, às vezes, leva à frustração. Porque, no fundo, embora a propaganda fale que a vida e o poder dos jovens, no mundo o poder está concentrado na mão dos velhos. É meio assustador, não é? O pessoal está aplaudindo, mas é assim. Ai, meu Deus, que isso, não é? Mas é verdade, aumentou a expectativa de vida. E é legal a gente pensar como é que ela aumentou. A gente tem um número na cabeça. Eu não tenho um número para você, na cabeça? Tem ou não tem? Como é que a gente bola a expectativa de vida? Porque aumentou. Obviamente, não é mais 65 anos. Ninguém aqui está trabalhando com esse número na cabeça. A gente trabalha com outros números. Como é que a gente faz para descobrir a expectativa de vida? Você assiste o Jornal Nacional, quando sai lá a estatística do IBGE, William Bonner falando que as mulheres vão viver até os 74 e os homens até os 72. Não te serve também? Serve? Então, tem algo a mais. O que a gente faz para ver a expectativa de vida? É interessante, porque isso é científico. Apesar de ser especulativo, mas é científico. Como é que a gente faz para estabelecer a expectativa de vida? Pessoas próximas. Pessoas próximas. Olha no Estadão, vai vendo os necróficos que tem aí, ou então... É mais sutil. Sabe como a gente faz? A gente vai em velório. Quem nunca foi em um velório aqui? Nunca foi? É Dade, já, já. Calma, já. Vai chegar a hora, porque ainda alguém morre. Os demais já foram. É interessante que você não vai em nenhum velório e sai de lá sem duas questões respondidas. Você precisa responder as duas questões fundamentais de quem vai no velório. Aliás, você não ouve a notícia da morte de alguém sem querer saber a resposta a essas duas questões. E o legal é que, enquanto estou falando de duas questões, você está lembrando das duas questões. Está ficando interessante, porque você está vendo que tem duas questões. Uma questão, qual é? Bom, as duas saíram ao mesmo tempo. Vamos falar de uma. Morreu do quê? Um infeliz. Você não sai do velório sem saber do quê. Ele morreu. Você fica inquieto se você não soubesse. Você vai perguntar para alguém depois. A gente é até meio educado para fazer isso. O que aconteceu? Morreu. Não, mas do quê? Você quer saber do que morreu. Por que a gente pergunta? Parece meio cretino perguntar do que morreu. Por que a gente pergunta do que morreu? Gente, grupo de risco. Você quer saber se você está dentro ou não? É sério. Às vezes a pessoa... Não, ele começou com uma dor no cotovelo, aí o joelho dele ficou roxo, você começa a falar, meu Deus do céu. Você quer saber se você está no grupo de risco ou não? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é mais forte ainda. Quantos anos tinha? Por quê? Por que a pergunta quantos anos é tão importante? Gente, benchmark. Você quer comparar o teu com o dele. Você quer saber até onde ele foi, até onde você pode ir. Benchmark é um termo bastante usado nas empresas. A gente chama de comparação. Mas a gente quer saber. E o legal é como a gente se posiciona com relação à idade do infeliz. Exemplo. Pessoa morreu com 70 anos. Vai, 70 anos. Qual é a tua sensação mais verdadeira? Na hora. 70 anos. A pessoa que está lá morreu 70 anos. O que você pensa na hora? Não. Jovem, jovem, jovem não. Gente, jovem não é. 70 anos, desculpa, não é jovem. Morreu? Cedo. Não tem uma sensação de que podia... Foi um pouquinho antes, não é uma sensação assim? 70 anos hoje, então parece que é antes. José Wilker faleceu agora, 66 anos. Não é forte assim? Nossa, mas... Está bom. Se a pessoa que está lá mortinha da vida está com 84 anos, qual é a tua sensação? Olha só, não é legal? Não é diferente, não é? É diferente do de 70, não é? De 70 te incomoda ele morrer com 70. 84 você já fala o quê? Ok. Não dá uma paz assim? Não, não, dá uma paz, não dá? Não, não é uma coisa assim? Não, ok. Está na hora, não é? Todo mundo morre. É uma sensação de paz, não é? Diferente do que acontece com quem morre com, sei lá, 93 anos. De novo, já viu que dá incômodo? Não tem aquela coisa, está na hora já, já foi tarde. Não tem assim, dependendo da pessoa. Parece que a idade está oscilando entre 80 e 80 e algo. É correto dizer isso? A nossa expectativa? Olha que interessante. Há 30 anos atrás, a expectativa de vida era essa. E era tão forte que o estatuto do idoso estabeleceu que o idoso é idoso a partir de 60. Por que 60? Porque a gente, além da expectativa de vida, a gente tem uma idade que a gente chama de idade ok. É uma idade que você diz o seguinte, eu vou até tal idade. O que vier depois... Há 30 anos atrás, era 60 anos. Por isso, ajudar o idoso depois dos 60 anos. Por quê? Porque o que vier é lucro. Ok? A data? 60 anos era a idade ok. A idade ok hoje, se você colocasse um número, qual é? Com segurança, vai. 70? 70? 70 dá aquele incômodo, lembra? As pessoas estão trabalhando hoje com a seguinte idade. Eu vou até os 80. O que vier... Não é confortável dizer isso? É, eu vou viver bem até os 80. O que quer dizer isso? Eu vou independente, tomando as minhas decisões, dirigindo o meu carro, fazendo as coisas que eu tenho, enchendo o saco dos filhos, essas coisas que a gente vai fazendo. Atrapalhando os netos, comprando apartamento. A gente vai até os 80. Ok. O que vier depois é lucro. A gente está com essa idade, não está? Olha só que interessante. Pegue 1980. A idade ok era 60 anos. Agora, em 30 anos, nossa idade ok aumentou 20. Porque nós estamos falando que a idade ok, nosso sentimento é de 80. Fechado? Em 30 anos, aumentou 20 a idade ok. Pega a tua idade agora. Soma mais 30. Você não chegou na idade ok de agora. Há uma chance de a tecnologia continuar avançando. Há uma chance da saúde continuar melhorando. Há uma chance dos remédios continuarem existindo. Há uma chance de tudo continuar evoluindo, como evoluiu nos últimos 30 anos. Vamos ser otimistas e realistas ao mesmo tempo. Não vamos aumentar mais 20 anos nos próximos 30. Vamos aumentar só a metade. 10 anos. A tua idade ok, então, é de? O que vier é lucro. A sua idade ok, da maioria do pessoal aqui, é 90. Olha o que acontece com o modelo e o que está acontecendo. Primeiro, com 90 anos, isso já é verdade agora. Quem está com mais de 40 anos aqui? Deixa eu ver. Nossa, tem bastante gente. Pessoal com mais de 40 anos, se sentir chocado aqui, a gente faz terapia de grupo depois. Porque a gente faz revelações fortes, o pessoal não parou para pensar e agora começa a parar. Você já deve estar começando a pensar. Eu não sabia que eu ia morrer tão longe. Por quê? As pessoas vão ver alterações profundas naquele modelo. Primeiro, o apetite aumenta. E olha que interessante, perto dos 40 anos, o apetite antes estava diminuindo, agora está... Não chegou no ápice ainda. Sabe o que a gente está vendo? Um em cada cinco estudantes universitários no Brasil tem mais de 40 anos. Sabiam disso? 20%. E esse número deve chegar em 25% rapidamente. Por que a pessoa volta a estudar? O que leva alguém a voltar a estudar depois dos 40? Expectativa de ver. Eles já tinham visto a minha palestra? É isso? Não. Então, é aquela coisa do TCC, de quer fazer mais TCC, é isso? Não, é uma paixão pelo TCC, é isso? TCC é legal, não é? Não, não é. Conta simples. A gente, vivendo mais, você vai trabalhar mais. Porque não tem razão financeira que resolva essa questão. Mesmo que você consiga resolver a questão financeira, você deve estar reparando que pessoas que realmente tinham uma vida muito agitada e param, o que acontece com elas? Morrem. Isso já é uma verdade sentida, não é nem uma verdade científica. A gente não vai ter mais aquela ideia da carreira de 35 anos. Você vai ter duas, três carreiras na vida. E as pessoas voltam a estudar por conta disso, para se reposicionar. Tem gente que está voltando a estudar porque não estudou. Tem gente que já fez uma coisa e já está fazendo outra. Tem gente que está prestes a aposentar e descobriu que tem mais 40 anos pela frente. É muito tempo para você falar, vou ficar sem fazer nada? Se consegue ficar sem fazer nada, talvez uns seis meses. Depois você começa a ficar inquieto. E você começa ou a encher o saco da família ou procurar alguma atividade. A gente não vai parar de trabalhar. Ou seja, aquela carreira mudou. Nós estamos falando de uma carreira hoje que está beirando 50 anos de idade, de vida profissional. 50 anos de trabalho. Não quer dizer necessariamente que é apenas no mesmo cargo ou na mesma empresa. Segunda coisa que aconteceu. Aí é para a turma com mais de 40 também. Turma com mais de 40 é fogo. Quem está com mais de 40? Está valendo 38 para cima. Está valendo. Essa turma é uma turma que mexeu muito na sociedade. É a turma que era o jovem de 20 anos atrás. É aquela turma. Essa turma começou a ver televisão cedo. Baby Boomer, X, tem um monte de nomes. Os nomes são só apelidos. Mas essa turma que nasceu antes de 1980, todo mundo que nasceu antes de 1980, aí tem alguém com 36 anos que está falando, mas justo eu agora? Eu já estava comendo com ele. Não, você está incluso também. Todo mundo que nasceu antes de 1980, o que aconteceu? A gente foi estimulado pela televisão. A gente era criança, a televisão entrou nos lares e a gente foi estimulado a desejar. Você precisa, você não pode ficar sem, você quer. Você viu o outro tendo, você também vai ter. E a gente começa a desenvolver um pensamento de consumismo ou de desejo, antes do consumismo, de desejo. É tão forte isso que a gente começa a ver traumas de infância. Papai, nesse Natal, não esqueça da minha. Quer ver? Trauma de infância? A gente consegue identificar. Não teve uma vez que falhou, gente. O detalhe, se você viu alguém falando Calói do seu lado e naquela hora de jovem ele levantou a mão, a propaganda da Calói tem mais de 40 anos, só para avisar. Só para avisar que ela foi em 72. Então, ela tem 42 anos. Bom, e se você lembra da Calói até hoje, não tenha dúvida que tem. Mas a gente viveu um período de aprender a desejar. Essa é uma parte da história. A outra parte, as famílias ainda eram grandes. Quando eu digo grandes, é assim, três, quatro, cinco filhos em média. E quem teve o privilégio de viver em uma família de três, quatro filhos ou irmãos deve ter percebido que tem um momento desgraçado de ter que compartilhar banheiro, quarto, televisão, roupa, brinquedo. Não é assim? E é terrível. Por quê? Você está desejando uma coisa e o pai não pode dar para todos os filhos. Imagina, o meu queria dar a Calói, ele comprou uma para os cinco. Não dá certo. Outra coisa, a gente começou a desejar demais e não tinha como suprir porque as famílias ainda eram grandes, não tinha acesso a crédito. O que faz uma criança que vai crescendo com aquele desejo e o pai dizendo não? O que ela faz? Ela muda a curva das consequências. Ela antecipa. Antecipa por quê? Porque eu quero a minha Calói. Eu quero o lanche Mirabel na escola, eu quero tomar Coca-Cola, eu quero a calça ali, eu quero o tênis que chute, eu não quero... Você vê que tem muito trauma, você vê como a gente ficou lá. Eu quero, eu preciso. Detalhe, a gente queria tanta coisa que a gente começou a trabalhar mais cedo. Quando você começa a trabalhar mais cedo e descobre que você vai viver mais tempo, o que você faz com aquela coluna do aproveitamento? Regra matemática, você... adia. aquilo que seria a projeção para o futuro, você adia. De modo que hoje a gente encontra pessoas na casa dos 50 anos usando aparelho, tatuando, comprando moto, usando piercing. É sério? Não, não estou falando de 50 para ser bonzinho, porque começou com os 40, vocês nunca viram tanta gente usando aparelho com 40 anos agora, já viram? E o pior, nessa hora que eu vi, tinha gente que estava dando risada até agora, e eu falava assim... Não, é legal, pode usar aparelho, não tem problema, faz parte, hoje dá. Sabe por que você está usando aparelho agora? Quem tem mais de 40 que está usando aparelho agora? Simples. Seu pai, a primeira vez, levou vocês lá no dentista, levou quatro filhos no dentista. dentista falou, todos têm que usar aparelho. O pai fala o quê? Quem é o pior? Esse eu salvo, e os demais? Um dia, o pior, ele só podia dar para um, não tinha dinheiro, gente. Não é sério? Quem tem muito filho sabe disso, não dá, você quer trabalhar todos iguais. O que a gente vê agora? Um monte de gente querendo aproveitar. Bateu agora? Está certo. Pessoal com menos de 30 agora. Levanta a mão, só para deslocalizar. Tem um pessoal que já não quer levantar a mão. Ai, meu Deus do céu. É processo de reflexão. Pessoal com menos de 30, vocês fizeram contas? Nós estamos em 90 daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos, vocês têm 50, no máximo. 60, vai. Não chegaram nem na idade ok de 90. Soma mais 30. Ou seja, daqui a 60 anos, pessoal com menos de 30, levanta a mão. Vocês querem conhecer pessoas centenárias? Olhem para elas. Levanta a mão, pessoal com menos de 30. Pessoal tem que ver. A sua idade ok é 100 anos. Aumentou a expectativa de vida novamente. Isso aí é uma tendência mundial. É óbvio que está ligado também ao aumento da qualidade de vida, à evolução da saúde. Não é só a história dos filhos. Aqui foi uma brincadeira, porque o Dado está dizendo isso também. Mas para quem tem filhos aqui, você percebe que vai envelhecendo. Você já reparou. Tem quem que fala assim, jamais vou ter filho. Tem outras alegrias que são substituídas, que se chama propósito de vida. Mas, uma coisa que a gente percebe, aumentou a expectativa de vida. Se aumentou a expectativa de vida, só para não dizer que a gente não falou de gerações, tem duas gerações aí, até agora. Baby Boomer e X. Bom, a nova geração, pessoal com menos de 30, ou os mais jovens, para a gente falar a palavra mais atual, independente do título, eles vão viver mais, o apetite aumenta. Perfeito até aí? O que alterou não foi isso. Nos últimos 20 anos, a gente alterou outras coisas. Lembra do engole da minha mãe? Que a gente fala hoje, o que você quer comer? Por que isso aconteceu? Bom, a curva das consequências. Quem tem mais de 40 anos, começou a entrar nas consequências, porque estava desejando alguma coisa, e entrou, foi exposto às consequências mais cedo. Perfeito? Exemplo, eu sempre dou esse exemplo, porque é o mais forte para mim. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 14 anos. Comecei com 12, 13, 13 lá, mas oficialmente com 14 anos. Eu queria ter um quarto só para mim. Não tinha condição, imagina. Quatro irmãos, não tinha matemática que ajudasse. Meu pai podia tentar de todo jeito, não dava para ter. Quem divide quarto com os irmãos aqui? Quem dividiu? Não é legal, não é? É legal em alguns momentos, mas assim, no geral, não é legal. Você quer ter o seu quarto em algum momento. Eu queria muito ter um quarto só meu. Com 14 anos, comecei a trabalhar num banco. Banco é uma carreira muito estruturada. Com 23, eu já era gerente do banco. Como gerente de banco, eu consegui fazer o quê? Comprar um apartamento com dois dormitórios. Aí foi cuidado. Dois dormitórios, dois banheiros para não ter briga. Comprei dois aparelhos de TV, um na sala, outro no quarto, com essa linda estrutura aqui que eu fiz. 23 anos, apartamento, dois dormitórios, dois banheiros, duas televisões. Você pode casar. Quando a gente é jovem, a gente não pensa de maneira muito estratégica. Não, não, não é o casamento. Vocês estão achando que é o casamento. Não, eu estou casado até hoje, com a mesma. Então, eu estou casado. Não é o casamento ruim, não. O casamento tinha vantagens, mas foi um erro estratégico. Eu percebi que eu nunca ia ter um quarto só para mim. Eu nunca tive um quarto só para mim. Olha a frustração, não é? Mas eu casei com esse drive. Na hora que você casa, você descobre. Na primeira semana, você já percebeu que o quarto não é seu. Aí eu tomei algumas decisões. A decisão mais impactante envolve os jovens de hoje. Eu tomei, obviamente, não fui eu sozinho. Todos nós que vivemos essa situação. Eu não vou ter um quarto só para mim. mas o meu filho vai. O meu filho... Eu vou ter menos filhos que o meu pai. Porque daí eu posso dar para ele tudo que eu desejei. Não é que eu não tive, eu desejei. Eu vou dar... Meu filho nasceu, eu já comprei a Calói. Estava garantida. Não, é sério. Garante já. É trauma, não. Foi um trauma terrível. Meu filho vai ter tudo que eu não tive. Inclusive, ele não vai ter que passar pelo que eu passei. O que aconteceu com esses jovens? O que a gente faz com a coluna de consequência? A gente adia. E é impressionante que a gente adiou com uma coerência, né? A gente não só adiou as consequências, ele só começa a trabalhar quando? E como ele vai pagar a faculdade? Você paga. Detalhe, os filhos começam a querer cada vez mais. Por quê? A gente começou a dar para ele tudo o que a gente desejou. Ele nem desejou e a gente já está entregando. E a gente vai entregar o que for possível e vai tirar dele o que for desconfortável. Eu não vou deixar meu filho trabalhar mais cedo. Por quê? Ah, porque eu perdi a juventude. Não, filho, vai, aproveita agora que você é jovem. Eu dou um jeito, eu banco. Sabe aquela coisa da mesada? Não existe mesada mais, não. A pessoa começa a dar tudo. É o cartão de crédito, é o que for. Oi? Eu acho que é aí que entra aquela visão que teve das pessoas que fizeram a gravação, a questão de a responsabilidade e o comprometimento do jovem. Porque, assim, o pai acaba abordando de uma forma, protegendo, e aí você quer uma contradição, uma liderança de jovem. Mas é um jovem que não tem comprometimento. Ainda não está maduro. E mais a questão da expectativa de vida. Se vai aumentar, consequentemente, a aposentadoria vai sair mais tarde e você não abre campo para o jovem poder ter oportunidade de trabalho também. Estão percebendo o tamanho da encrenca? Detalhe, a gente está falando o quê para o jovem? A gente está falando para ele o seguinte, olha, a consequência está lá e o teu aproveitamento não precisa ser mais tarde, não. Aproveita. A gente faz isso com pessoas que estão namorando hoje. Qualquer jovem que está namorando hoje, 23 anos de idade, ele fala que vai casar, o que você disse para ele? Agora, depois da minha palestra, então, não é? Não, é sério, porque tem gente revisando o casamento agora, não tem? Imagina aquela pessoa que assiste a palestra agora, está fazendo o cálculo, está há 25 anos casado, casou com 25, está lá, está com 50, vai viver mais 40 anos, não vai morrer, é jura mesmo, tem gente que está repensando. O jovem, então, fala o quê? Não vou casar. Aliás, agora, sabendo que filhos, pior ainda, não quero ter filho nunca, não dá para alugar, não dá para emprestar, não é assim? A gente começa a ver o quê? Não está legal, a coisa começa a ficar difícil. O que acontece é que os mais veteranos, eles estão redesenhando a sua trajetória e dá para redesenhar. Nós fomos pegos de surpresa no meio do caminho e não interessa o grau de veterano que você está. Você está com 50 e tantos, você já deve ter sacado isso há mais tempo e você já deve estar se movimentando, você já deve ter percebido que você está se movimentando. Você está com 40 anos, você já falou, opa, eu preciso repensar, minha carreira não é única. Você está com 23, você está cortando os pulsos agora, não é? Porque você fez cálculo e se a carreira nossa foi para 50 anos, você fez o cálculo da sua? Você vai até os 100, idade ok, você já fez? Você está com 20 e poucos. Tem alguém que está noivo aqui? Noiva? Você jura mesmo? 23 anos, você estava noivo até agora, isso? Não, tem que olhar para o namorado agora porque eu vou falar uma coisa séria, pega aí a foto do namorado, pode pegar do noivo, está aí no celular, pega, lembra dele, põe e mentaliza ele agora, pensa como você ama ele e pensa que você vai casar e o padre vai falar para você, promete, diferente do que falaram para os outros, até que? Então, no seu caso é diferente, ele vai falar, promete pelos próximos 80 anos, é difícil, você vê, o que acontece? O jovem perde um pouco do propósito, porque os modelos estabelecidos estão estranhos, a relação com o trabalho ficou diferente, a relação com a própria vida fica diferente, se usar um modelo antigo é pânico, é sério, nem eu queria casar para ficar 80 anos, você fala, não, eu caso para ficar a vida toda, mas 80 anos é demais, Não, é sério, você não pensa desse jeito? Você começa a fazer cálculo, outra coisa, eu vou trabalhar, vou ser administrador, mas 80 anos administrador é demais, não é? Você não quer fazer isso, você quer mudar, e assim, é legal você pensar que nós estamos vivendo uma transição, uma transição no relacionamento com as pessoas, sim, uma transição nos relacionamentos conjugais, sim, uma transição no relacionamento com o trabalho, sim, nós estamos saindo do trabalho coletivo, onde cada um tem o seu papel, migrando para um trabalho colaborativo, onde, independente do seu papel, o que está interessando é onde nós vamos chegar juntos, o processo passa a ser mais interessante, e essa é a reflexão que eu queria trazer com relação a isso, porque mudou-se os valores, quando a gente fala de aproveitar antes de ter a consequência, é nítido a imaturidade, correto? Até porque, se tem alguém aproveitando, tem alguém pagando. Sério? Lembra? Quem mora na casa dos pais? Vocês reparam que é outra forma de perguntar quem tem menos de 30, vocês já repararam? Quem mora na casa dos pais, por que que mora? Não tem condição de viver sozinho em que estilo de vida? No estilo de vida dos pais, que levaram 30 anos para chegar naquele estilo. E aí o jovem, eu não consigo sair de casa porque eu não consigo viver bem. É lógico, olha só o paradoxo do jovem. Tem jovem que está querendo se matar mesmo. Depois da palestra, eles começam a querer, acham sério, igual de matar, é legal. Por quê? Não, quer dizer que eu não vou manter o mesmo estilo? Não, ninguém mantinha. No passado, quem casou no passado teve um downgrade no seu estilo de vida, não teve? Você vivia bem na casa dos seus pais e deu um downgrade. Agora, as casas dos pais hoje são fantásticas, não são? Nossa, quem mora na casa dos pais, eu já deve ter percebido. Vai, quem mora na casa dos pais, levanta a mão de novo só para a gente fazer um bullying básico aqui. Está legal? É impressionante, eu queria morar na casa de vocês. O quarto se arruma sozinho, a roupa se lava sozinha, a comida se prepara sozinha. se você quiser, tem carro à disposição com IPVA pago e gasolina no tanque. Internet, banda larga, tem 200 canais na televisão. E detalhe, quando faltou dinheiro no seu cheque especial, você não tem que ir lá no banco, porque tem o pai ou a mãe que dá um jeito. É 0,800, está tudo ali. Eu queria morar nessa casa. Eu saí, você não sai dessa casa. detalhe que acontece, sabe o quê? Tem gente que está me ouvindo aqui lembrando do filho. Está lembrando do filho. E aí ele começa a criar aquele serial killer e vai nascendo. E ele chega em casa, bolacha na cabeça do filho lá. O filho, o que foi, pai? Você vai entender um dia. Pai, bate de novo. É sério, porque não está fazendo conta. Recentemente, teve um rapaz de 24 anos, não, 26 anos fazendo o TCC dele. E ele está na faculdade, ele não entrou em uma faculdade federal, ele está fazendo uma faculdade paga em engenharia química. E ele está fazendo o TCC, foi me entrevistar. E na casa dele, obviamente, ele foi me entrevistar. Eu falei, você sabe quanto você custa? Não, não custa nada, é só a faculdade. Ah, só a faculdade. Vamos fazer um cálculo? Você vai sair da sua casa agora, vai morar por conta própria em um bairro equivalente ao que você mora. Ao invés de você comprar uma casa inteira, você só aluga um quarto, mas já aluga com serviços. Limpeza, lavar roupa, fazer comida, só o quarto. Você vai descobrir que isso aí vai custar em torno de R$ 1.500. Mas... Não, R$ 1.500, o quarto, só o quarto. Não estou falando todos os adereços da casa, tal, sala, cozinha. Não, só o quarto, autolimpante. Você pega esse quarto, R$ 1.500. Está bom, aí pega serviço de ida, vinda, mobilidade, internet, celular, você vai descobrir que chega tranquilo mais uns R$ 1.000. Já está em R$ 2.500. Certo? Aí você descobre que a sua faculdade custa mais R$ 2.000. Você está custando em torno de R$ 4.500 a R$ 5.000 por mês. É esse o custo de um jovem classe média-média, não é classe média-alta, não. Classe média-média. Esse é o custo. Se ele entrou em uma federal, ele fala, mas ele entrou na federal, portanto, não tem esses outros R$ 2.000. Tem sim, porque ele entrou na federal, então não vai pagar a federal, o pai vai comprar um carro financiado em 60 vezes, para dar para ele, porque ele entrou na federal, e vai ter o despeda do mesmo jeito. Então, um jovem hoje custa em torno de R$ 5.000. Fechado? O que equivale a R$ 60.000 por ano? Perfeito? Cadê o pessoal jovem que mora com os pais? Está dando culpa? Está gerando aquela culpa agora? Agora é aquela hora que você viu no vídeo inicial de você fazer aquela ligação de agradecimento. Vale um WhatsApp? Manda assim, mamãe, te amo. Papai, te amo. Vale, vale. Você custa R$ 60.000 por ano. Detalhe, quem está pagando? E tem pai que está fazendo conta agora, tem pai, mãe que está fazendo assim, gente, eu que estou querendo ir para o exterior a primeira vez, e ele está me enchendo o saco para fazer o intercâmbio dele e eu já estava liberando o intercâmbio dele porque ele que está fazendo, tem alguns que estão rindo, é assim mesmo. A gente mudou algumas coisas. Deixa eu colocar algumas coisas interessantes. Primeiro, para você jovem que está descobrindo agora que você custa isso, lembra que papai e mamãe te amam mesmo, de verdade. Quando ele estiver te enchendo o saco, ele pode. Ele ainda pode. A hora que você não tiver mais essa conta na cabeça dele, aí você fala, não, é isso mesmo, lembra do Keep Calm? É assim mesmo, a vida é assim, você não quer encheção de saco, ele está te pagando esse valorzão, sim. Tudo bem? Podemos continuar agora? Está ficando difícil assim? Vai melhorar, vai melhorar, mas vai piorar um pouquinho mais. Algumas coisas que aí eu vou falar com os líderes que estão aqui. E a questão do jovem líder, nós estamos num momento diferente. Alguns comportamentos e algumas atitudes mudaram, e aí a gente tem que começar a prestar atenção. Primeiro, é lugar comum agora o questionamento, faz parte da nossa sociedade, independente da idade, questionar é parte da nossa realidade. Você já deve ter se pego fazendo isso, você já deve ter descoberto assim, você está assistindo um filme, uma novela, um seriado, e aí você olha, nossa, esse ator fazia tempo que eu não via, o que você faz? Qual a idade dele? E aí você vai o quê? Vai no Google, não é assim? Já reparou que você faz isso para saber a idade da fula? E, de novo, a gente está querendo saber benchmark, mas, assim, a gente começa a perguntar, a questionar o tempo todo. O princípio de questionar já é a realidade. Por que a gente questiona? Porque a gente busca informações. Nós estamos na era onde a informação é patrimônio, todo mundo precisa de informação, eu preciso de informação. Por quê? Porque eu quero expor as minhas expectativas. E, quando eu estou colocando isso aqui, pensa que é você que está querendo isso, mas o seu liderado, ele também está querendo expor as expectativas dele. E a gente começa a falar o quê? Não, não, aqui não é lugar para você ficar dizendo o que você quer, não. Aqui é para fazer, cumpra a ordem. Isso não funciona mais para ninguém, ninguém aceita mais isso. Então, muda sim a questão da gestão. As pessoas querem mais informação, as pessoas querem expor mais as suas expectativas, as pessoas querem propor ideias, as pessoas querem propor coisas. A gente quer mexer, tem muita coisa errada, a gente quer mexer. E aí vem um paradoxo, principalmente para quem é veterano, diante de quem é mais jovem. Porque o jovem está com isso aqui tudo incandescente dentro dele. Ele está muito quente, isso aí, ele está querendo propor mudanças. Não é criticando quem é veterano, quem fez alguma coisa, não é criticando, é simplesmente porque o contexto social nosso mudou. Nós temos sim que conviver em uma sociedade diferente da sociedade que a gente nasceu. Por quê? Como eu disse, nós estamos vivendo mais. E o que acontece quando se vive mais? Mais gente tem que interagir entre si. Portanto, mais expectativas estão sendo expostas o tempo todo. Antigamente, a gente não expunha muito a expectativa. Agora, a gente expõe. A gente está buscando o resultado. Todo mundo aqui trabalha com foco em resultado. Nós queremos resultado. O tempo todo, o resultado é uma coisa que a gente quer para a gente. deu certo, não deu certo, foi a quem, foi além. É isso que eu quis, não é isso que eu quis. Nós estamos buscando resultado. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que a gente gosta. Eu vi esse vídeo do cientista no início falando da gratidão. Depois eu vi o vídeo das pessoas que fizeram aí a manifestação. O que deixa feliz? Como é que eu me satisfaço? Aonde que está? E sabe o que eu descobri? que as pessoas querem reconhecimento. Esse aqui é o grande nirvana. A gente quer ser reconhecido. Independente se isso é dinheiro, se isso é um sorriso, se isso é um abraço, se isso é uma conquista de um projeto, a gente busca ser reconhecido. E aí vem alguns alertas para quem é líder. A gente tem que tomar cuidado com o lado negro dessa história. Porque quando você não dá atenção para o questionamento, quando você ignora o questionamento ou inibe o questionamento, o que você consegue de volta é a indiferença. E a indiferença é aquele silêncio. Sabe? Aquele estou nem aí. A indiferença mata todo o questionamento. Ou seja, se preocupe quando as pessoas pararem de questionar. porque significa que talvez elas estejam desengajadas, indiferentes à própria missão da área, à própria missão que elas estão exercitando. Quando a pessoa está buscando informação e não é bem sucedida ou é bloqueada na hora de buscar informação, o que a gente alcança é a omissão. E quando você não pode expor a sua expectativa, você consegue ter indisposição, que é pior que a indiferença. Porque a indisposição é eu luto internamente contra a posição que está sendo colocada. Quando eu apresento propostas e ideias e não sou nem ouvido, não sou nem considerado, o lado negro traz para a gente uma desmotivação. Eu começo a não querer propor nada e o resultado começa a me frustrar, porque o resultado não vem. e sabe o que acontece com o reconhecimento? Ele se transforma no pior câncer que a gente pode ter na nossa equipe, a indignação. Quem está indignado está lutando contra, quem está indignado vai embora, quem está indignado não ajuda de maneira nenhuma, ele quase dá para dizer que ele sabota. Entenderam o novo modelo? isso aqui não é novo, mas é novo agora, porque são as novas atitudes que a gente tem que prestar enquanto profissional. E eu estou vendo bastante gente batendo foto, isso aqui é conteúdo no novo livro, para quem quer saber, mas pode bater foto, pode bater foto que o livro sai mês que vem. Mas eu queria, antes de avançar, eu queria falar de uma atitude que a gente está tendo e um alerta. A gente não está se dando conta do efeito que esses aparelhinhos estão trazendo para a nossa vida. Isso também está mudando o comportamento da sociedade. Até um tempo atrás, a gente queria pegar alguma coisa, uma palestra, você anotava, não anotava? Agora o que a gente faz? Bate foto. Detalhe é que tem gente que está anotando, e fala, puxa, eu podia ter batido foto mesmo. Mas tudo bem, é assim mesmo, tem gente que, não pega rápido. Mas a gente bate foto. Não, tem a questão de ter gente que aprende escrevendo também, cada um é do seu estilo. Mas a gente não está percebendo como esses aparelhinhos estão inserindo na nossa vida um comportamento cada vez mais estranho. Você já reparou que você entra em lugar público e começa a procurar tomada? Você começa a procurar sinal de Wi-Fi? E fica irritado se não tem, não é? Detalhe, você já reparou que você tem síndrome do pânico se você tiver saído de casa e não achou o celular no seu bolso ou na sua bolsa? Já reparou que dá síndrome? E não é nem pelo valor, porque celular você compra agora, qualquer um é fácil. A gente começa a ver algumas coisas acontecendo. Recentemente, eu estava em uma plateia igual a essa e tinha uma criança na plateia e a criança estava andando para lá e para cá e, de repente, ela tropeçou, caiu e pronto, tudo bem. Alguém foi lá, acudiu, ela levantou, ficou quietinha lá e pronto. A hora que alguém derrubou o celular, a plateia... A gente está misturando as coisas, será que não? E eu vou dar um alerta para vocês. Desconfie quando a empresa que faz o aparelho, que faz o software, está fazendo uma propaganda para a gente parar de usar, é porque a coisa está fora de controle. Está todo mundo assim. Você já está reparando o que está acontecendo? A gente está conversando com o celular na mão, descendo a escada, dirigindo. As pessoas querem se conectar e não estão olhando mais um no rosto do outro. Recentemente, uma menina chegou para mim e falou que estava decepcionada porque levou um toco de um rapaz e eu perguntei, nossa, levou um toco? Pessoa mais veterana, levar toco é levar um fora. Você estava tentando e, na hora que você foi se declarar, não deu certo aquele negócio. Porque ela estava já com ele há quase dez meses, eles tinham muito relacionamento no trabalho, muito no WhatsApp, mas muito mais no WhatsApp do que no trabalho, porque no trabalho estavam lá. De vez em quando, eles saíam, eram muito legais e ela foi vendo que o cara era legal, o cara era bacana, aqueles caras diferentes, sérios. Não é aquele canalha, que só quer uma coisa e tal. Não, ele era bacana. E ela foi deixando evoluir, e o cara era muito legal, e a amizade foi evoluindo. E ela foi medindo a intensidade da amizade deles a partir dos ícones no WhatsApp. E, quando ele começou a mandar mensagens e encerrar com aquele beijinho com o coração, ela falou, ah, chegou a hora. Ele está, não, porque vai começando, primeiro é só aquele oi, daqui a pouco, daqui a pouco começam a aparecer os emoticons, aquelas carinhas amarelas, sorrisinho, depois um beijinho discretamente. Depois, a hora que entrou quatro emoticons com aquele beijinho no coração, ah, não, aí já foi demais. O que ela fez? Como modernidade hoje, ela foi lá e se declarou para ele. Ele disse que jogava no outro time. não tem problema até aí, mas eu falei, mas você levou dez meses para perceber isso e precisou perguntar? Em dez meses, você não sacou quando uma menina passava e ele não olha para ela passando? Porque tem uma coisa meio máscula nesse, assim, você não sacou isso? Não, sabe por quê? Não, eu estou junto com ele aqui, não, não, não é só o fulano que está aqui comigo, é legal com você, a gente sai junto, a gente vai no cinema e estamos juntos aqui. As pessoas estão perdendo o contato cognitivo, não estão conseguindo mais fazer leitura de rosto, não conseguem mais ver a atitude. A gente começa a ver isso e detalhe, a gente está fazendo o quê? Ensinando as crianças. Quem tem filhos com menos de seis anos de idade? Fique atento, é ruim, tá? Ele ficar usando o celular, a gente acha que eles são gênios, não é? Nossa, tem dois anos e já está fazendo assim com o dedinho, esquece que o software é mais simples, é feito para macaco usar, é feito para velho usar, que é o que paga, e o jovem, a criança, mexe naquilo, não é nada de especial, não, ele simplesmente está ficando mais fácil utilizar. Só que a gente acha que ele é especial, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim a criança fazer uso intenso disso, é sim. Ah, mas como é que eu vou dizer para ele não? Como é que diz não para uma criança? Diz que não, ela pega, vira do avesso, parece aquela coisa de Carrie, é estranha, não é? Ela vai virar o pescoço dela duas vezes, vai fazer assim para você e você vai consumir por dentro, porque é assim que a gente está lidando com elas, parece que elas têm todo o poder, eu não consigo porque ela começa a gritar, ela me dá bronca, ela aponta o dedo para mim, é, minha mãe falava engole. Detalhe é que minha mãe também não era fácil, não pensa que ela falava engole e eu sim, senhora, mamãe, não era não, minha mãe também era estratégica, porque para ela falar engole, ela me dava biotônico antes, dava uma fome que você aceitava até o fígado congelado, ela também foi estratégica, a gente está esquecendo disso, por quê? Ah, eu estou tão ocupado, ah, eu já trabalho tanto, já estou o dia todo trabalhando, ainda tem que ficar, não, melhor assim, já libera, é mais fácil, só que essa omissão nossa está destruindo o principal. E antes de eu ir para o final, eu queria abrir para perguntas, porque a gente falou ninguém abriu, não sei se tem perguntas, vamos lá, as perguntas antes. Eduardo Pimenta, 49 anos, estou com uma filha de 11 anos, recentemente, só para pegar um gancho no que o senhor acabou de comentar, recentemente, uma das amigas resolveu, foi convidada pela minha filha para fazer um passeio com a gente, ela queria levar a amiguinha para o cinema, então, fomos eu, minha esposa, minha filha mais velha, ela é de 15 anos, a minha caçula de 11 e a amiguinha dela, a amiguinha dela com o celular na mão, vai para lá, vai para cá, fomos jogar boliche, depois fomos ao cinema, depois fomos jantar e o celular na mão. Ao final do passeio, deixamos a menina lá na casa dos pais e ainda comentei com a minha esposa, eu fiquei sinceramente na dúvida se o passeio foi legal para menino ou não, porque a todo momento estava lá no celular. Detalhe é que estava conversando com quem? Então, não sei, aí eu... Você prestou atenção se não era com a tua filha? Então, não, é... Não, é porque eles conversam, eles conversam um com o outro para não falar na tua frente. então, pois é, mas a minha filha não tem, a gente ainda controla esse hábito dela, a minha filha não estava com o celular, então, talvez ela estivesse comentando, postando alguma coisa para as outras colegas, estou aqui, estou assim, mas o que me incomodou foi essa sensação de você não saber se aquilo foi agradável ou não para outra pessoa, justamente porque fica muito tempo com... É o que o senhor falou, perde o contato visual. O detalhe é que as crianças estão seguindo o nosso modelo, viu? Elas não estão fazendo por conta própria, não, elas estão seguindo o nosso modelo ou nós estamos estimulando. vocês já viram em restaurante ou praça de alimentação que a família vai junto para comer junto, pelo menos uma vez por semana comer comida caseira, Vai lá na praça de alimentação comer comida caseira e... É, acontece. E aí, para o pai e a mãe poderem conversar, dá um tablet para cada uma, para cada um dos filhos, ou dá o celular, tipo, o celular virou cala a boca, não é? Dá e fica lá, e outra coisa. Ah, não, mãe, já cansei desse jogo, não dá, empresta o seu celular agora que no seu tem joguinho legal. E eles baixam o joguinho e tudo mais, e a gente está vendo isso aí e está todo mundo achando normal. Pergunta. Oi, meu nome é Fábio, sou do Hospital das Clínicas, 35 anos. Duas perguntas, na verdade. A primeira seria o seguinte, como é que o senhor vê a tentativa de alguns pais de trazer o filho para a realidade que era deles, digamos assim, quando eles eram jovens? Por exemplo, você tem um pai de, vamos supor, 40 e poucos anos, e ele está com o filho entre 18 anos e 9 anos e não quer fazer esse movimento. Digamos assim, não, filho, você vai ter tudo, eu vou te dar tudo, só quando você se formar. Ele vai fazer o cara, sai do ninho e vai fazer a sua vida. Eu estou aqui com o background, mas você vai se virar na vida. Você acha que isso é um esforço vão? Isso é um esforço válido? É nadar contra a correnteza? Isso não vai dar em nada? E a segunda pergunta, a gente sempre ouve assim, as gerações novas são muito mais conectadas, então, consequentemente, eles têm uma capacidade de processamento, talvez até melhor do que nós tínhamos ou do que as outras gerações tiveram. O fato de eles estarem com a internet, vamos supor, eu sempre brinco assim, as pessoas conseguem estudar uma matéria com fone ou de ouvindo e ainda se atualizando no que está fazendo ali. E eles estão crentes que estão estudando. Eu, mal e porcamente, consigo ler alguma coisa em silêncio. Então, você acha que realmente, sim, as gerações atuais são mais conectadas, elas têm essa capacidade de absorção maior ou isso é uma ilusão? Eles aprendem um pouquinho de coisas muito pífias. Tá bom, vou falar a primeira pergunta. Não adianta você mudar o curso do Rio de um jeito que você vinha vindo. recentemente um executivo ouviu a minha história e falou, eu vou comprar brócolis e vou fazer minha filha comer. E foi falar, engole para ela. E ela vomitou, obviamente, recusou, não quis comer. Você está vindo numa maré de privilégios, de repente, tirar o privilégio parece punição. Então, não é bem por aí, não. Não adianta também radicalizar, nem nada. um pai que provavelmente não dá privilégios desde o início e ele tem uma atitude de colocar e expor os filhos gradualmente dentro da idade dele, ele está fazendo um trabalho de educação muito atento. E eu falo pai, mas é pai e mãe. Então, isso é um processo contínuo. Não adianta chegar agora, deu tudo para o filho até os 15 anos, agora fez 18 anos, falou, agora é o seguinte, filho, se vira, sai de casa. Aí parece agressão. Não é assim, radical. Por quê? Porque o movimento veio em uma outra direção. Então, não é fácil mudar esse comportamento, mas sim, é possível mudar desde que você coloque sim as consequências devagarzinho, mas vai colocando ou vai dividindo as consequências e vai deixando ele arcar com as consequências. É o primeiro, não é tanto os privilégios. Privilégio é uma questão de classe social também. Você tem condição de dar mais coisas? Você vai dar. não é essa a questão. A questão é a troco do que você está dando. Então, existe uma coisa chamada contrapartida que precisa sim existir. Ou seja, sabe aquela época quando a gente era criança e o papai falava assim, você quer ganhar o presente no Natal? Passa de ano? Isso era legal. porque você escolhia o presente bacana para ganhar depois de ter cumprido algumas coisas, que é bem mais parecido com o mundo. Eu me preocupo quando começo a ver pais e mães olhando o filho indo mal na escola e falam vamos dar para ele um PS3, que ele está querendo tanto, aí dá o PS3, filho, agora te dei o PS3, agora eu quero que as notas melhorem. Essa negociação é uma negociação de passar a mão na cabeça. Ela é ruim. Então, o pai pode já fazer isso gradualmente. Essa é uma coisa. A segunda coisa que você falou fala sobre muito do superpoder dos mais jovens. Eles são mais conectados, fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Qualquer pessoa faz, não é o jovem, não. Qualquer pessoa. O jovem está fazendo isso há mais tempo desde criança, porque a tecnologia permitiu algumas tarefas serem feitas simultaneamente. Mas isso não está tornando ele melhor, não. Está tornando ele mais superficial. O preço que está se pagando por multitarefas é a superficialidade. A superficialidade que, em alguns casos, não é nem percebida e a pessoa acha que dá conta e tromba. Você consegue fazer duas coisas simultaneamente desde que elas não concorram no seu cérebro com a mesma área. Por exemplo, eu estou falando com vocês e estou andando. São coisas simultâneas. Eu posso dirigir um carro e falar com alguém, ouvir um rádio. Agora, na hora que eu estou usando o mesmo foco para a mesma atitude, eu vou ter problema. Por exemplo, eu estou dirigindo um carro que, para mim, já é automático, mas exige de mim um foco. Se na hora eu pegar e for digitar, também exige o mesmo foco. Consequência, superficialidade nos dois. você vai digitar errado e você vai bater o carro. Ou seja, há um grau de superficialidade que o jovem ainda não percebeu e ele precisa se focar mais, aprofundar um pouco mais. O preço que os jovens de hoje estão pagando, a dor que eles estão sentindo hoje é por conta dessa superficialidade. de fazer. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Legal, você perde tudo ao mesmo tempo também, porque é o foco que faz. Tem um livro, se vocês quiserem pegar esse livro, chama Foco, Daniel Goleman. Quem quiser pegar é um bom livro, acabou de sair. Ele está dando atenção extrema para isso, dizendo justamente que o nosso mal atualmente é falta de foco. A gente não alcança as coisas que a gente quer porque a gente quer muito, mas não põe estratégia. A única estratégia é foco. Daniel Goleman, para quem não lembra, é aquele que criou a consciência emocional, que fala das relações e tudo mais. Mas é um livro chamado Foco, em livraria é fácil de achar. Tudo bem? Pergunta, tinha mais uma. Bom dia, Sidney. Eu me chamo Larissa. Bom dia a todos. Sou do Daê, tenho 23 anos. É noiva, a gente já sabe, já marquei. Era noiva. É. Eu tenho uma reflexão que, de acordo com o que você estava trabalhando, eu fui pensando aqui, e uma pergunta. Então, a reflexão é até sobre o uso do celular. Eu percebo assim, eu não sou uma pessoa muito paciente para usar o celular. Por quê? Eu estou, às vezes, almoçando, eu não gosto de atender celular. Eu estou no metrô, eu não gosto de atender celular. Aí, quando você deixa de atender, o que eu percebo das pessoas até que têm esse uso mais assim exagerado? Por que você não atendeu? Essa é a primeira pergunta. Ah, é meio óbvio se eu não atendi. É porque não dava. É meio relativo. Ou porque você só não quis escolher. O que você estava fazendo? Então, quer dizer, o que eu percebo? Que hoje o celular também está sendo usado como uma ferramenta de controle. Então, assim, o celular, a pessoa que te liga, ela quer, às vezes, controlar a situação que você está ali passando. Então, que seja numa hora de um almoço, tudo. E esse comportamento de não atender o celular é questionado. então, assim, isso é uma coisa que eu percebo que eu sofro porque, às vezes, eu estou almoçando, eu detesto o celular tocando na hora do almoço. E, às vezes, você tem que atender porque, senão, depois você vai escutar todas essas perguntas. Então, eu queria até que você depois dissesse alguma coisinha a respeito disso, de como eu posso estar trabalhando. E a segunda questão é a respeito dos fatores que você debateu aí na frente sobre o questionamento, busca de informações, a questão de expor expectativas. quando a gente percebe que tem uma gestão que não é tão aberta à inovação, como que o jovem, no caso, pessoas da minha faixa, até de outras faixas etárias, conseguem trabalhar essa necessidade de questionamento? Porque eu percebo e eu afirmo isso, eu sou uma pessoa que não consigo ficar nas mesmices. De um ano para o outro, eu tenho que mudar. Se eu faço um cartaz de divulgação, o meu cartaz não vai ser igual no ano que vem, porque eu não consigo trabalhar com o mesmo modelo. Eu sinto a necessidade de estar melhorando. E a gente percebe que às vezes não é tão aceito essa mudança. Então, eu queria saber como que eu posso estar trabalhando isso a um nível, talvez, do meu gestor estar aceitando uma forma, um direcionamento. Está bom. Bom, primeiro, uma coisa que é legal nessa nova tecnologia é que tem como você saber quem está mandando mensagem, quem está ligando. detalhe, a pessoa não fica sem a comunicação no tempo. Então, a melhor fórmula é não atender. Quando alguém te pressiona, ah, mas por que você não atendeu? Porque não, ponto. Tem aquela coisa do professor, porque não não é resposta. Não, mas porque não é uma resposta. Não atendi, porque não dava. eu, por exemplo, você acha que no meu telefone não toca? Toca. Agora, o que eu percebi é que a gente consegue educar a sua rede de contatos. Então, normalmente, o que acaba acontecendo? Tem gente que liga, eu não vou atender agora, não tem jeito de eu atender. Aliás, nem fica comigo o celular. Por quê? Porque é a tentação de achar que é importante. A gente está com uma síndrome agora de ligar o celular para ver se tem mensagem, para ver se tem notificação. Tem gente que está pedindo para fazer notificação até de spam para ter certeza que está funcionando o celular. Você pega o seu celular e fala que está olhando a hora. Não está olhando a hora. Você está olhando se não tem lá uma mensagem no Facebook, uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem que chegou alguma coisa. E, se não chegou, dá depressão. A pessoa começa a achar que o problema é da Claro, é da Tim. Não, é sério. Não está funcionando, porque eu sou importante. Então, é uma coisa de imaturidade social que a gente só consegue. Não tem uma alternativa para todo mundo, não. O melhor que você faz é não quer atender, não atenda. Não abra, tira a tentação de ficar olhando. Outra coisa, você olha a mensagem, chegou lá a mensagem. Oi, tudo bem? Você não tem que responder na hora. Hoje, os sistemas permitem a conversa aberta online. Você já deve ter feito isso. Sabe aquela conversa que você começa a ter, termina três dias depois? Você não dá mais tchau, não fala mais oi. O sistema permite isso. Então, entenda que todo mundo está ocupado. Todo mundo já sabe. Então, isso deve diminuir. Fica firme. Não quer atender, não atende. Agora, tem uma coisa que acontece. Já viu no restaurante? Você está comendo com alguém, todo mundo fala, não vamos atender o telefone. Não, não vamos atender o telefone. Aí, tem aquela ligação que não... Aí, eu preciso atender essa ligação. Instantaneamente, na hora que alguém chega e fala, não, mas olha, eu preciso... A gente faz o quê? Claro, não, tudo... Não é assim? A gente já... Não, parece quase uma cortesia. Não, não, tudo bem. Pode atender, é importante. Pode atender. Imediatamente, quem está na mesa faz o quê? Pega o celular. Quem não ia atender, é a vírgula que eu estava esperando alguém atender. Então, a pressão é, por que você não atendeu e não me deu a chance de eu olhar o meu? Não tem a ver se você acha o outro importante ou não. As pessoas estão começando a pedir vírgulas, pausas, para ter que mexer no celular. Eu não sei se vocês repararam, o trânsito de São Paulo, já foi muito pior. Aí você fala, como assim? Já foi muito pior, as pessoas pararam de reclamar, não está mais ruim o trânsito de São Paulo, já repararam? Graças a Deus, o trânsito de São Paulo está uma desgraça. Por quê? Porque a gente pode mexer no celular, porque está indo devagarzinho, não tem gravidade, as pessoas estão ficando calmas no trânsito. Vocês já repararam isso? Por quê? Porque lentamente funciona. Perfeito? Então, fica firme. E se eu ligar para você, se você não atender, eu já sei, pode deixar. Ela é chata. Não, ela não atende. Não, não, é sério, a gente tem que manter. E outra coisa, à medida que você mantém essa firmeza, você vai educando a sua rede de contatos. É sério, você vai educando. Começa não atendendo imediatamente. Sabe aquela pessoa, você está lá bobeando no Facebook, alguém pega e chama? Oi? Começa a não responder instantaneamente. Por quê? Quando você responde instantaneamente, o que você está dizendo? Você já caiu na tolice de falar um oi por educação e a pessoa vem e descorreu o recado todo? Eu estou indo dormir. Não, eu já estava saindo. Ah, você estava saindo. Bom, mas então eu só queria falar com você isso, 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 isso. E a gente gruda. Dependendo da situação, você gruda cinco, seis pessoas ali. Graças a Deus, o Facebook só permite três simultâneas. A quarta fica pequenininha, você não enxerga, você tem que fechar uma para... Está vendo como eu já sei usar? Está vendo? Está bom. Essa é uma pergunta. A outra pergunta que você falou, como é que a gente, quando jovem, consegue propor inovação? Isso não é muito simples. Principalmente porque a categoria de veteranos que nós temos hoje, ela é uma categoria jovem, porque ela vive mais. Detalhe, o veterano tem uma coisa que o jovem não tem. O que é? Perfeito. E o jovem tem uma coisa que o veterano não tem. O que é? Isso é maldade, não é? Não, anos de vida, gente. O que é isso? O que o jovem tem que o veterano não tem? Saúde também não, gente. Vamos pensar nas qualidades, atitudes, vamos lá, vai. O jovem tem energia, tem ritmo. O jovem tem mais ritmo, por quê? A nossa vida, à medida que ela avança, a gente perde ritmo. É isso, você não está perdendo nada, você está perdendo o ritmo. Por isso que, às vezes, a cabeça está funcionando muito bem, mas o corpo não acompanha. Por quê? O ritmo do corpo diminui. O jovem tem ritmo, o veterano tem experiência. A integração dos dois é legal, mas o jovem tem que ser estratégico. É mais ou menos como dar feedback para a chefe. Vocês já deram feedback para o chefe? Como é que a gente faz para dar feedback para a chefe? Seja estratégico. Escolhe as palavras, faz um currículo, faz concurso em outro lugar antes. Não, porque, assim, pode ser que ele não enxergue. O mais veterano, ele já tem muitas certezas instaladas na cabeça dele. Por quê? Porque é a trajetória dele, ele tem as certezas instaladas. O mais jovem, quando está propondo uma alteração ou uma novidade, ele corre o risco de, na hora de apresentar, apresentar como, olha, o que era ruim, o velho é ruim, o novo é bom. Isso soa como crítica, principalmente se o velho ainda estiver funcionando. Então, para o mais jovem, para ele propor a inovação, ele tem que ser mais estratégico. Como é que é isso? Envolve o veterano, aproveita que o veterano tem experiência, envolve ele na novidade. Isso é uma dica para o jovem, envolva ele na mudança. Não chega lá, prepara tudo e vem, o veterano é o seguinte, estou aqui com a novidade. Isso está aí é uma porcaria. Isso aí é do seu tempo. Ah, piorou. Você fala isso aí. Pode ter sido bom no teu tempo, a gente tenta amenizar. Pode ter sido bom no teu tempo, mas agora, você está dizendo o quê? Que eu não estou agora aqui? Eu não saio daqui? Então, essa é a primeira coisa. Agora, para os mais veteranos tem um recado também. A gente tem que passar o bastão. Sabe por quê? Porque a gente vai viver mais. Quando a gente passa o bastão, a gente muda o nosso papel. Diferente dos veteranos do passado, que passavam o bastão e morriam, porque era isso, era que não, passava o bastão e ia acabando assim, acabou. No passado era isso. Por isso que a gente tem tanta rejeição. O veterano de hoje, ele não sai mais do mercado de trabalho como antes, ele contribui ainda. Só que ele pode mudar o papel dele. Em vez de ser o grande executor, ele pode ser o grande mentor. Aquele cara que fica por trás, olhando, ajudando, sabe? Sabe aquela brincadeira do Romário de ficar só na área lá, esperando a bola chegar? Você pode agir um pouco mais assim. Deixa a pegada para o mais jovem, que tem mais ritmo. Ah, mas é que ele vai errar. Ótimo, ele precisa desses erros. Agora, esteja você perto para que o erro dele não seja irreversível. Esteja por ele perto para você poder dar os pequenos toques. Você não tem que dar a instrução toda vir lá. Porque a gente começa assim, quando a gente começa a tentar ser mentor, você fala, eu vou ser mentor. Aí você começa, é assim, assado, não é essa a ideia do professor? Não tem nada a ver com o professor. Porque a gente começa a dar instrução e a gente começa a calcular o quê? Ah, é mais rápido eu ir lá e faço. Não, eu vou perder duas tempos. É eu falar para ele, depois ele fazer mais lento do que eu. É mais, eu vou lá e faço. É muito mais simples. Só que, enquanto o veterano não abre mão desse papel executor para um papel mais mentor, o jovem não entra totalmente. E aí vem um segredo. Os jovens não estão entrando totalmente no jogo porque tem muito veterano que não abriu espaço. E abrir espaço não é você sair do jogo, é você mudar o seu papel no jogo. Os mais veteranos têm que ser cada vez mais técnicos. E os mais jovens têm que entrar cada vez mais sério nessa história. Por quê? Porque se o jovem também não entra sério, o veterano não sai, porque o trabalho não vai parar. ele não vai deixar a peteca cair. Então, tem um alerta para ambos os lados. Tudo bem? Tem mais uma pergunta? Coitado, ele ficou em pé esse tempo todo. Meu nome é Eric, tenho 29 anos, trabalho na Prodesp com desenvolvimento de sistemas, alocado aqui na Fazenda, com especialização em sistemas tributários para fiscalização. O problema que a gente tem enfrentado, eu até vi uma pesquisa que saiu de ontem para hoje, nos Estados Unidos o desemprego diminuiu, de 6% para 7%. Só que se pegar dos jovens, até 24 anos, aumentou. E o principal motivo para isso é que faltava capacitação e foco para eles, porque eu passava muito tempo em redes sociais, conversando, fazendo selfie. E até na Campus Par, a gente discutia um pouco dessa questão, porque tem o novo nerd, o nerd de 80 e 90, era aquele que buscava muitas informações e queria usar isso de uma forma prática, transformava isso em sabedoria. E o novo não, ele tem muita informação, ele pega a informação no celular dele, mas não sabe usar. Então, se a gente pegar as últimas gerações que passaram em concurso, muitas das que a gente vê em tecnologia principalmente, falta a eles a capacitação. Ele tem a faculdade, passou no concurso, às vezes é o primeiro emprego dele, mas ele não tem a capacitação para fazer um negócio. Então, a gente pega na liderança, tenta e fala, olha, estuda um pouco disso, daquilo, ah, não, eu já vim na faculdade, vou fazer do jeito que eu já conheço. Então, sente a resistência dele de querer aprender, ou de querer conhecer algo diferente do que ele viu, a nova tecnologia como está agora. Como que a gente pode mostrar para ele a necessidade dele ter que se capacitar, não apenas ter informação, mas ter o conhecimento e a sabedoria? Deixando ele quebrar a cara. O que falta é o chamado conhecimento tácito. Conhecimento tácito, eu costumo dizer que é aquele conhecimento que a gente aprende com os dois dedos, sabe? Choque elétrico, vocês conhecem choque elétrico? Você só aprende tomando, não tem muita academia para explicar esse tipo de coisa. O que acaba acontecendo, e você falou de algumas estatísticas do mundo, isso está sério no mundo todo, no Brasil a gente já está entrando nessa estatística de maneira mais intensa, jovens até 25 anos de idade dificilmente estão conseguindo arrumar emprego. Na Europa, nós estamos falando aí de índices perto de 70% dos jovens com idade até 25 anos de idade, mesmo formados, não conseguem ter ocupação. Nem é emprego, é ocupação. Isso na Europa, que está muito sério. Nos Estados Unidos, a coisa está oscilando, mas, de novo, os jovens têm um desemprego maior. Aqui no Brasil, nós estamos perto de 25% dos jovens formados, não conseguem emprego, apesar da taxa de desemprego aqui estar beirando 7%. Então, nós também temos isso aqui. E por que o jovem não consegue o emprego? Dois motivos. Veteranos no mercado e se requalificando, mas isso não é o principal. O principal é a atitude do jovem. E eu começo a prestar atenção na atitude do jovem que parece que ele não tem um propósito. Ele começa a não olhar para aquilo que pode realizar. Ele começa a olhar assim, ah, deu, deu. Se não deu, paciência. Se eu conseguir, tudo bem. Parece que é uma coisa do... Está solto. Eu fiz uma análise recentemente daquelas manifestações que ouvimos na sociedade. A sociedade sempre, todas as sociedades, têm uma coisa chamada manifestação pública. Quem pilota as manifestações públicas nas sociedades normalmente são jovens com idade de 18 a 25 anos. Quando digo pilota, são os protagonistas na sociedade. Eles que vão para a linha de frente, de 18 a 25. Por quê? É a época do questionamento, é a época de não saber direito aonde que é e é a época de querer mudança. Então, isso é normal. Em qualquer país, principalmente no Ocidente, e no Brasil não foi diferente. O que mudou foram, nas décadas, como é que esse jovem se manifestou. E aí vem um dado interessante que mostra um pouco dessa atitude que você falou. Na década de 60, jovens de 18 a 25 anos de idade e não só eles, obviamente, muita gente foi para as ruas, não foram? Foram para as ruas contra a I-5, foram para as ruas contra a perseguição. Década de 70, os jovens de 18 a 25 foram novamente para as ruas. Anistia, fim da ditadura. Década de 80, os jovens de 18 a 25 foram para as ruas. diretas já. E depois, constituinte. Década de 90, os jovens de 18 a 25 foram para as ruas. Quando eu digo foram para as ruas, foram eles e mais um monte de gente, mas eles que eram os caras pintados, jovens de 18 a 25 anos, que é a idade universitária. Foram para tirar o Collor, para lutar contra a inflação. E não quer dizer que tudo isso conseguiu, mas, de alguma forma, parece que a sociedade avançou. Década de 2000 a 2010, os jovens de 18 a 25 anos. Não, não, não. Década de... Até 2010, é década de 2000 a 2000. Estou falando de 10 em 10 anos. Silêncio, gente. Cristóvão Buarque falou que me preocupa com o silêncio dos jovens. Ele falou essa frase e a gente tem que ficar atento. Agora, de 2010 até agora, que nós somos quatro anos, o jovem foi para as ruas por 20 centavos. E o que mais? Será que não tinha motivo de 2000 a 2010 para ir para as ruas, para alguma coisa? O maior caso divulgado de corrupção aconteceu nesse período. Ninguém foi para a rua, principalmente o jovem. Agora nós estamos vivendo esse período de novo, foi para a rua ano passado, virou rolezinho, e agora ninguém sabe direito. Esse silêncio parece que o jovem não está entrando no jogo. Parece que o jovem ainda não entendeu o que ele está fazendo aqui. E, assim, fazendo uma analogia, é como se os pais, dando tudo para o jovem ou tirando ele das consequências, é como se tivesse feito uma lobotomia nos jovens na questão do propósito. E esvaziou. Eu não sei se tem mais uma pergunta, eu queria ver se eu encerro, se eu avanço. Tem mais uma pergunta? Então, deixa, eu quero só suspender um pouco isso aqui, que eu quero depois voltar. Fale. Meu nome é Isa, tenho 32 anos, e eu queria até pegar o gancho do que você falou e do que o Eric falou. Eu queria saber, na sua opinião pessoal, e até do pessoal aqui também, você acha que essa geração nova, que é do self, redes sociais, que está aparentemente um pouco alienada, se tem reversão? Tanto para quem vai ser profissional, para quem vai ser mãe, para quem quer casar, você acha que isso influencia tanto a ponto de não ter reversão? Você acha que acabou, que tem como mudar ou que não? Paramos aqui. Felizmente, nós ainda estamos aqui. E a gente tem responsabilidade nessa reversão, tanto quanto os jovens. A responsabilidade é conjunta, dos jovens e dos mais veteranos. Nós temos que ajudar a reverter e parar de fazer isso com as crianças que estão chegando. A gente tem como reverter, não garanto que reverta para voltar o que era, não, mas sim criar um movimento usando toda essa tecnologia a favor, e não contra. A gente tem que se adequar a toda a novidade que vai chegando, mas tem que usar isso a favor e não contra a sociedade. Por enquanto, a gente está vivendo uma coisa que eu chamo de imaturidade coletiva. Está todo mundo meio vislumbrado com toda essa tecnologia, com o acesso que a gente teve, e não tem muita certeza como usar. E isso acontece com gente descendo a escada na hora que a gente sair aqui, mexendo no celular. E a pessoa vai descendo, não, não, estou tudo bem, estou segurando aqui. A gente está vislumbrado, ou seja, a gente está tendo uma atitude imatura. Só que, no saldo, a sociedade está ficando mais triste. E eu queria ir para o encerramento com essa reflexão. Primeiro, tem uma coisa que a gente tem que pensar, independente das gerações. qualquer geração é influenciada por algumas coisas em comum. Independente da geração, o ser humano ainda continua sendo um gênero muito particular, muito único em algumas questões. Uma delas é com relação à sua própria realidade. E aí eu queria dividir com vocês esse pensamento. A realidade é como se fosse um vagão. Pensa num vagão que leva a nossa vida por uma estrada. Esse vagão, às vezes, a gente acha que ele tem dois trilhos cuidando da gente. O trilho da sorte, o trilho do azar. Dependendo do momento de vida que você está, você acha que o teu vagão está batendo mais no azar do que você gostaria. Às vezes, ele esbarra na sorte. Aliás, a gente começa a achar que o nome disso é destino. E a gente acha que a nossa vida é conduzida por isso. Quando a gente fala de realidade, realidade é uma coisa presente. A realidade nossa, nesse momento, é estar aqui. O que aconteceu hoje de manhã, você não pode mudar mais. O que aconteceu ontem, você não pode mudar. Você só pode lembrar. Você não pode mexer uma vírgula naquilo que aconteceu no seu passado. Mas você pode olhar para ele e falar foi bom ou foi ruim. A partir disso, você tem, na realidade, a condição de olhar também o teu futuro. E se a gente fosse pensar que o nosso futuro é ter sorte ou ter azar, parece fraco, parece que a gente não tem uma coisa chamada livre-arbítrio. E a gente tem. Portanto, você pode, sim, fazer escolhas. E é interessante como é que a gente faz isso. A gente escolhe, olhando o nosso futuro, as experiências que eu quero ter e as experiências que eu não quero ter. Aquelas experiências que eu quero ter, eu jogo em uma categoria chamada sonho. As que eu não quero ter, eu jogo na categoria chamada pesadelo. E é interessante, porque pesadelo é aquilo que eu não quero viver. Exemplo, eu não quero perder minhas pernas. Não preciso perder para saber que eu não quero viver isso. A gente tem algumas coisas bem definidas no pesadelo e a gente sabe o que a gente não quer viver. Já reparou nisso? É quase como uma certeza. Você vai fazer de tudo para não entrar numa situação que te jogue em alguma situação que você considera pesadelo. O sonho já é um pouco mais complexo. O sonho, a gente coloca um monte de coisa nesse sonho. E eu vou sugerir para você agora que pense num sonho teu que você precisa de um milhão para comprar esse sonho. Não é ter um milhão. Pensa num sonho que o preço dele custa um milhão. Qualquer coisa. Um carro, uma casa, uma noite de amor com alguém, não sei. Depende da pessoa, custa um milhão. Não, não tinha o filme lá? Não era? Por um milhão? Tinha lá um filme. Então, assim, não sei. O que você quiser. Custa um milhão. Já pensou? Conseguiu mentalizar? Olha que interessante que acontece com o sonho. Você conseguiu mentalizar um sonho que custa um milhão. Por mais que eu possa garantir, eu posso dizer para você uma coisa. Se eu pôr um milhão na tua mão agora, você vai realizar tudo, menos isso que você acabou de pensar. Já reparou? Não é esquisito isso? Você não acabou de pensar num sonho de um milhão e eu te dei um milhão, você vai fazer o quê? Outra coisa. Por quê? Porque no sonho a gente cria uma hierarquia e a gente dá um nome de desejo para aqueles sonhos que realmente eu quero gastar uma energia. O nome disso é desejo. A gente muitas vezes mistura desejo e sonho. Eu estou tentando separar aí essa hierarquia. Desejo é aquilo que você gasta alguma energia tua para tentar realizar. Diferente do sonho. O sonho, se você não realiza, você só pensou nele. Correto? E não dói nada. Dói? Quando você deseja, parece que dói. não acontecer. Por quê? Porque você começou a gastar energia na direção. Por exemplo, você deseja ter uma faculdade. Você tem que ir lá todo dia, tem que estudar, tem que fazer as provas, tem que fazer o trabalho. Não tem assim um monte de preços a serem pagos? Quando você deseja, então você tem que pagar um preço da irmã gêmea do desejo, que é a frustração. Tudo bem? A frustração, ela vem quando você deseja. Quando você sonha, não vem frustração. Pode reparar? Ah, eu sonhei um dia ir para morar na Lua. Tá, não vai acontecer para você. Não vou ficar frustrado. Por quê? Porque era só um sonho. Agora, eu comecei a estudar, fui lá na NASA, fui fazer os exames, fui fazer tudo, cheguei lá e não entrei. Aí já começa a ter frustração. Não é? Você desejou, frustra. Perfeito até aqui? Frustração é ruim? Essa é aquela hora que vocês deviam falar a palavra que o consultor fala. Depende. Não, não, frustração é ruim. Não é, não. Depende. Quando você aprende a lidar com as frustrações, você consegue mudar um pouco essa história. Por quê? A frustração tem uma capacidade incrível de melhorar o seu desejo. Imagina, eu desejei ser escritor um dia. Eu sonhei ser escritor na minha infância. Depois eu desejei. Comecei a escrever, gastei tempo, abri mão de algumas coisas, não pude fazer outras, tive que gastar energia, até um dia que eu preparei meu livro. Para você realizar o sonho de ser escritor, você tem que publicar o livro. O que eu fiz? Fui em uma editora. Cheguei na editora, a editora disse, não. Oh, frustração! O que eu podia ter feito? Rasgado o livro, jogado fora e falaram, chega, não quero mais saber esse sonho besta. Por que eu fui sonhar com isso? Não. Eu posso pegar essa frustra e falar, onde foi que eu errei? Ou, o que tem errado no meu livro? Deixa eu dar uma lida de novo. Deixa eu escrever de novo. Será que é o título? Será que eu tenho que chegar para o editor de uma maneira diferente? O que eu estou fazendo? Eu estou pulindo o meu desejo, não estou? Eu estou melhorando, inclusive, o material. Bom, eu fiz isso, voltei lá, cheguei na nova editora. Sabe o que a editora fez? Não publicou de novo. O que aconteceu? Frustrei mais uma vez. E aí eu peguei, mudei a capa, mudei o título, mudei o nome, reescrevi um capítulo inteiro. E aí eu peguei uma pessoa, conversei com ela. Não, me apresenta fulano. Fui em outra editora. Chegou em outra editora? Não. E o que acontece quando isso começa a ser constante? O que eu estou fazendo? Cada vez que eu frustrei e eu voltei para o meu livro, o que eu estou fazendo? Eu estou melhorando o meu desejo. Eu estou fazendo uma reavaliação positiva. É você olhar a frustração que você tem para melhorar o teu desejo. Na prática, não é isso que a gente faz constantemente. Na prática, a gente faz uma outra coisa. Eu estou frustrado, eu vou para algum centro de prazer meu. Eu vou buscar compensação de alguma natureza. Repara bem, você estava desejando um negócio e não deu certo. O que você faz? Você vai compensar de alguma forma. Se você come um bombom de chocolate por dia, já é o teu costume, no dia que você está frustrado, você faz o quê? Come a caixa. Se gosta de ver filme, no dia você vai ver a maratona Senhor dos Anéis. Fica 12 horas lá. Se você gosta de correr, corre 20 minutos todo dia, vai correr duas horas, vai se acabar. Se você gosta de beber, vai se embriagar. Vocês estão reparando que a gente vai atrás de um centro de prazer? Por quê? Porque é tão difícil melhorar o meu desejo. E o pior, quando eu entro para um centro de prazer, sabe o que eu faço? Eu pego aquele outro desejo que pode ser realizado e eu ignoro. Eu passo a deixar as realizações, que é o final do desejo, eu passo a deixar as realizações para outra dimensão. Ou até, agora também não tem mais problema, não tem mais importância. A gente começa a não querer a satisfação da realização. Só que tem uma coisa na realização. Quando a gente vai comer a caixa de chocolate, vai fazer o prazer, você lembra que isso dá satisfação pessoal, qualquer prazer. Por exemplo, a caixa de chocolate, perfeito? E a realização, dá satisfação pessoal? Dá ou não? Você consegue, nesse momento, imaginar, lembrar de alguma coisa que você lutou muito para conseguir, tentou, assim, quase não deu, mas aí você foi persistente, mudou a estratégia. Você consegue lembrar de alguma coisa? Que aí, quando você realizou, você fez assim, yes! Interno, é interno. Consegue lembrar de alguma coisa? É engraçado que eu falo isso, e olha o que acontece. Todo mundo fica rindo na hora. Parece que teve o gozo, de novo, do prazer. É como se você pudesse reviver aquela sensação boa que você teve no momento da realização. Ou seja, é um tipo de satisfação que ninguém mais tira de você. Diferente do prazer. O prazer, você come aquela caixa de chocolate, certo? Acabou a caixa de chocolate, você tem satisfação? Você consegue lembrar daquela caixa de chocolate que você comeu na Páscoa de dois, de cinco anos atrás? Toda aquela caixa, ou você lembra só do sabor? Você lembra que é gostoso, mas você não lembra daquela vez, porque não tem significados associados. Você não lembra. E detalhe, toda vez que você cai no prazer, advindo de uma frustração, que veio de um desejo, sabe o que acontece? Você tem que lidar com o efeito colateral do prazer. Dor de cabeça, gordura, bebedeira, ressaca. Você tem que lidar com isso. Até aqui tudo bem? Está fazendo sentido? Está bom. Agora vai doer um pouco. Eu vou sugerir para você o seguinte. Se você pudesse escolher ter a satisfação da realização e a satisfação do prazer, qual que é melhor? Da realização. porque você pode reviver ela o tempo todo. Só que dá mais trabalho, perfeito? Para você ter a satisfação do prazer, basta você cair na tentação. Está sempre disponível. E tentação no sentido de estar à mão. É só hoje. Vai acabar 1,99. É agora. Pega agora, porque é a última unidade. A tentação é assim. Ela está disponível, na mão. Já a realização exige de você uma coisa chamada paixão. Energia, vontade, motivação pessoal. Que a gente normalmente faz isso na paixão. Perfeito? A gente dá a nossa melhor energia naquilo que a gente quer realizar. Até aqui está muito fácil. Se a gente pensar bem, a nossa vida é assim. Não? Nosso timeline, não é? É desse jeito. Tem alto e baixo. A gente não fala disso? A gente tem momentos que a gente realiza. A gente tem momentos que a gente se frustra. Parece que é assim a nossa vida. Só que tem uma coisa que eu tenho observado. Principalmente nessa nova realidade onde todos nós somos jovens. E no jovem, principalmente. Sabe o que está acontecendo? A gente está pegando as realizações nossas e colocando em uma categoria normal. Ah, é normal. Terminei a faculdade, normal. Arrumei um emprego, normal. Estou trabalhando em casa, normal. Vou fazer intercâmbio, normal. É tudo normal. É normal? Sabe o que a gente faz? A gente começa a não dar valor para a realização. E quando você tira o valor da realização, porque quando a gente fala realização, eu estou falando de propósito. No passado, o propósito nosso era ter uma família, o propósito era ter um filho, o propósito era ter uma vida legal. Eram propósitos. O propósito era crescer na carreira. De repente, parece que a gente está matando esses propósitos. Não tem mais graça esses propósitos. Você mata a realização. Olha o que acontece quando você mata a realização. Você tira um pouco do brilho nos olhos. As pessoas não têm mais aquela vontade. Parece que a pessoa não veste a camisa. Parece que não está entrando. A gente tem visto isso muito, principalmente, nos mais jovens. Ele começa a não olhar a realização. E sabe uma coisa que a gente faz? Sem realização, fica pesado desejar. Porque se deseja, frustra. E a vida já está cheia de frustração. Eu passo a não desejar mais. É mais fácil. Só que, quando eu não desejo mais, não tem nenhum sentido eu sonhar. Olha o que acontece com a vida da pessoa. Parece que a dimensão dela vira um pesadelo. A vida é pautada entre frustração e prazer. Eu tenho que aproveitar o aqui e agora. Sabe o aqui e agora? Começa a ser só isso. Lembra quando a gente dava presente para o filho que passava de ano? Era um propósito que a gente estava ensinando. Você vai ganhar uma recompensa por conta disso. Hoje a gente dá presente por qualquer motivo. Dá presente porque foi viajar, dá presente porque foi visitar. Você dá presente porque foi no shopping. O que você está fazendo com a criança? Ela não precisa mais sonhar. Nós começamos a descobrir que a gente começa a não querer sonhar. E depois vive uma vida que acha que só está levando azar. Só dá azar na vida. Só tem azar. A vida parece uma desgraça. E assim, aí eu tenho que ir para a Pará Grande sim, no final de semana. Ficar oito horas na fila, lá no Migrantes. Você fica oito horas. Por que não? Porque eu mereço. Eu preciso descansar um pouco. Você vai buscar um prazer. Em vez de buscar a realização. O sutil disso, e aí eu vou para o encerramento, é que, voltando, porque a gente fica pesado ali, o negócio só embaixo, é que parece que algumas pessoas, e você conhece uma pessoa assim, parece que tem algumas pessoas que vivem uma vida diferente. E a gente não sabe o que acontece com elas. Parece que tudo dá certo. Ela está bem. Aliás, uma desgraça aconteceu. Ela acha uma veia e fala, vamos lá, a gente vai. Fica triste um pouquinho, mas já acha um caminho. Não tenta compensar demais a vida. O foco dela é na realização. E aí vem o meu alerta. A gente está tirando os sonhos das crianças, ela não tem mais prazer em realizar nada. A gente pode detonar a vida das crianças. Os jovens de hoje que tiveram muitos privilégios, sonham muito menos do que nós, mais veteranos, que queríamos demais, sonhávamos demais com a Calói, e a gente correu atrás. Então, a gente tem uma responsabilidade, sim, de reverter esse processo. Enquanto líder, a gente pode fazer a mesma coisa, porque o jovem que está entrando, ele precisa de motivadores. Ele precisa de motivadores. O que motiva as pessoas? Ela deu a dica. Novidade. Todos nós hoje estamos movidos por novidade. Ninguém gosta do mais do mesmo. A gente gosta do novo. Você não entra em uma loja, se estiver igualzinho da última vez que você entrou, você desanima na loja. Todos nós. Esse é o novo drive. Todo mundo quer a novidade. Só que a gente tem que lembrar que precisa realizar. Os mais jovens aqui, eu vou fazer um alerta. Realizem. Os mais veteranos já realizaram muito. É por isso que eles ainda estão dando conta. Mas o jovem está precisando realizar. O jovem está precisando criar desejos. E o desejo não é ter os benefícios que o veterano tem. Isso é imaturo. O desejo é conquistar um espaço, uma relevância, e fazer diferença, assim como o veterano fez. O mundo não está perfeito. Os mais veteranos não conseguiram resolver todos os problemas. Ainda tem muita coisa para resolver. Os mais jovens precisam se mobilizar. E nós, mais veteranos, precisamos estimulá-los. Dá liberdade, dá espaço. Não é para pôr eles num trono e dizer eles agora são reis. Não é isso. Mas a gente tem que estimular. Eles têm que voltar a sonhar. Eu vou despedir, eu vou só marcar aqui o meu material. Eu tenho alguns livros publicados. E eu tenho um blog na Exame que eu tenho discutido muito sobre esse novo profissional, o profissional jovem no mercado de trabalho. Então, eu convido todos a conhecerem. Eu estou nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat. A pessoa fala, Snapchat, esse eu não conheço. Snapchat você não conhece, mas seu filho conhece. Pode ter certeza que ele conhece. WhatsApp, essas coisas todas. Pessoal, muito obrigado. Tiago, obrigado pelo convite, o pessoal da FIA, Fernando, é Sérgio? Sérgio, Fernando, que fizeram em toda a preparação. Obrigado por estar com vocês novamente aqui. Sempre é uma honra estar com vocês aqui, sempre que eu puder. Eu acho que foi gravado tudo isso aqui. Então, o pessoal que estiver nos assistindo virtualmente, posteriormente, então, obrigado pela sua paciência em assistir. Espero que as palavras tenham ajudado você bastante. Pessoal, muito obrigado. Eu devolvo para o Tiago agora, está bom? Valeu. Bom, queria agradecer, antes de mais nada, ao Sidney pela disponibilidade aqui de estar conosco hoje. E eu acho assim que para quem pegou o espírito, a carta está jogada. Antes de mais nada, e agora, desculpe a minha palavra, mas sou boca suja mesmo, fodeu. A gente tem o futuro na mão daqueles que estão entrando, inclusive na mão daqueles que estão saindo, ou daqueles que não estão saindo, continuaram ainda por mais 30 anos. Afinal de contas, hoje em dia está mais difícil morrer do que comprar um apartamento. Então, talvez o futuro está na mão de todas essas pessoas, até para fazer o que o Sidney colocou muito bem, que é realizar. E realizar é tornar o ideal, ou seja, o que for, em real. O próprio termo da palavra já diz isso. Então, acho que, antes de mais nada, esse diálogo foi um convite a todos a pensar um pouco e refletir nos nossos potenciais e no que a gente pode fazer e no futuro que nós devemos construir. Nas dificuldades que nós teremos, obviamente, nos tratos principalmente para aqueles que são jovens, não eu, que já estou de saída, mas o pessoal jovem, efetivamente, que terão que tratar com pessoas de diversas gerações, como o Sidney muito bem colocou. Hoje em dia nós temos organizações onde o gestor tem a idade do filho, dos seus subordinados, em muitos casos. Eu, em experiência pessoal, comecei minha vida profissional sendo professor. Foi, obviamente, um fracasso. Comecei com 23 anos, o aluno mais novo da turma tinha 24 anos. O coordenador do curso, quando foi me apresentar, fez questão de junto para ter certeza que não era uma piada para receber da turma anterior. Foi um fracasso, obviamente, troquei de área, não continuei sendo professor, mas acho que buscar as nossas realizações está dentro desse trajetório da vida. Às vezes a gente foca muito no que é o Curriculum Vitae. Curriculum Vitae, na verdade, é a sua trajetória de vida. E a sua trajetória de vida não é marcada só por o seu curso de inglês que você fez e fala fluentemente, não é marcado também só pelo seu MBA que você fez, a empresa que você alavancou. É também marcado pelos chifres que você toma, pelas decadências da sua vida, as pessoas que você perde, os caminhos que a gente acaba tropeçando. Então acho que é isso. A mensagem foi passada, o desafio está lançado e hoje não acabarei com o Falcão. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Aplausos Aplausos Aplausos